Podcast Papagaio Falante, oferecimento Supermarket, oferecimento Supermarket, mais de 120 lojas, é preço, é perto, é Supermarket, Badpix, só a original, Badpix.io e mais cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Que que é isso? Já começou com eco? O negócio tá doido aqui hoje. O negócio tá doido, que que é isso? 4 minutos e 9 horas e tá com eco aqui, é assim mesmo o bagulho? É isso aí? Eco na cabeça aqui, tá tudo com eco aqui. Nossa convidada tá quase subindo as palinhas aqui com esse eco. Pois é. E aí galera? E aí galera? Todo mundo aí? Mas continua, você tá no espaço, né bicho? Tira o eco aí, meu irmão. Eu, meu irmão. Ele não está conseguindo tirar o eco. Mas bota isso aí que senão vai dar microfonia, Sérgio, também. Coisa de maluco aí. O bom é isso, que é essas homens. Que é isso mesmo? E aí? Eita, eita. O Sérgio está no espaço sideral. Agora sim, agora sim. É, agora tá melhorando. Mas o Sérgio ainda tá no espaço. Galera, aproveita, vai se inscrevendo aí no canal, vai tocando o sininho aí, pras notificações. Aí, agora eu acho que vai enrolar, Sérgio. Não, agora o meu ficou. Bota aí, Sérgio. É, vê aí, fala aí, fala aí. Fala aí. Um, dois, três. Um, dois, três, tá melhorando. Não, tô com eco ainda. O que que aconteceu, gente? O que que tá acontecendo? Pois é, galera, é ao vivo, vocês sabem. Então tá aqui, é isso que tá acontecendo. O teu não tá com eco, não. O meu não tá com eco. Então vai falando aí. O meu já tô falando. Aproveito. E a pessoa que escuta não é com eco também? Como é que é isso aí? Deixa eu ver aqui, ó. 20, 58? 20, 58. Queremos agradecer a vocês aí aqui. O papagaio falando que tá entre os 20 melhores podcasts do Brasil. É o prêmio Ibest. Ibest. E agora, dia 27, vai ter o... Tá com eco, né? Tá, tá com eco. Melhor ficar bordo, né? Dia 27 vai ter uma escolha aí que vai peneirar e vão ser um só de 10. E a partir desses 10 escolhidos, se a gente estiver entre esses 10 melhores podcasts, aí vai ter uma votação. Aí você pode sentar o dedo lá pra votar no papagaio falando, se você quiser, claro. 15 milhões de pessoas votaram e escolheram a gente aí também nesse prêmio Ibest, que é o melhor prêmio aí da internet. Então, eu tô falando o quê? Vamos lá. Sérgio Malandro tá com... Bom, é a última semana de Mamma Mia aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Multiplan. Então, galera, a última chance no Rio de Janeiro depois vai acabar, porque a gente vai pra São Paulo e acaba a temporada. Então, vai lá no Simpla, garanta o seu ingresso. Quinta-feira já tá esgotado, então sexta, sábado e domingo ainda tenha lá ingressos, por favor. Mamma Mia, um musical incrível. Pois é. Cadê? Fala que eu vou estar no teatro agora. Ah, o Sérgio vai estar no teatro também. Clara Nunes, lá no Shopping da Gávea. O Malandro... Como é que é o nome desse novo? Quem Tá Desesperado Grita. Dez e meia da noite lá no teatro... No teatro Clara Nunes. Bombou esse final de semana lá, né, cara? Porra, que já tava lotadaço. Sessão extra agora. Sessão extra? Dez e meia, graças a Deus. Então, você também... Compra no Simpla também? Compra no Simpla. Compra no Simpla também, galera. Niterói 22 e 23. Você conhece aqui o teatro que é do lado do Abel? O teatro que é do lado do Abel? É... Não, não sei. Eu sei que é um novo que tá tendo lá. Não é o Unimed, não, né? Não, é o do lado. É, que tem o nome de uma pessoa, não é isso? É, sei lá. Eu esqueci. Aí, tá voltando aí o teu... Tá voltando? Deixa eu ver. Tá voltando? Alô, alô, alô. Alô, my friend. Alô, my friend. Tá voltando? Galera em casa, tá ouvindo aqui o Sérgio Malandro? Agora tá melhor, tá melhor, tá melhor, tá melhor. Boa, boa, boa. Ô, Rabelo. Hã? Pedi desculpa aí o pessoal que tá nos vendo aí, porque deu um bagulho aqui. Pois é, problema técnico, né, gente. Isso é normal, isso é normal. Isso é normal, acontece. Isso acontece, bicho, a gente fala demais, os seus microfones ficam cansados. O papagaio é falante, né, cara? Quando a gente chega, os microfones já estão cansados. Eu falo, e aí vem aqueles caras que falam pra cacete. Aí começam a querer, entendeu? Provocar a gente. Exatamente. Rabelo, eu quero que você apresente essa atriz maravilhosa. Essa é maravilhosa mesmo. Eu vi o currículo dela aqui, novela pra tudo que é lá. É, é um livro o currículo dela, é um livro, né? Porque... Ficou 17 anos aqui, olha, seu primeiro papel em uma telenovela. Uma das maiores atrizes do Brasil, cara. Ficou 17 anos e tem muita experiência de vida. Muita. Puxa vida, olha, tem tanta história aqui. Casou com o diretor da novela. Ih, tem tudo aí, mano. É, casou com o dono da televisão. Vamos, 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 vamos. Casou com o dono do cinema. Vamos apresentar, Sérgio. Casou com o dono do cinema. Dono da Torre Eiffel. Dono da Torre Eiffel. Casou com... Olha, o casou com o cara que vetou os doze de trabalho de época. Caraca. Casou com todo mundo, bicho. É. Casou com todo mundo. É, mas fora isso, é uma grande atriz, né? Essa mulher, meu irmão, fez tudo que é novela, meu irmão. Ela dava mais audiência que todo mundo nas novelas. Olha, ela tem mais novela do que a Rede Globo tem. Tem mais novela do que a Rede Globo. É, ela fez mais novela do que a Rede Globo já produziu. Apresente ela como... Vai de casusa. Vai de casusa, vamos lá. Vai de casusa. Ela é uma grande dama do teatro, da televisão. E hoje está aqui no Papagaio, meu irmão. Ela fez tanta novela que parece até que é da sua família. Hoje vamos conversar com a grande atriz Nívia Maria. Nívia Maria, um mito. Nívia Maria. Então, Rabelo, meu malandrinho, malandrinho, conheço você desde esse tamanhinho assim, olha, alegria da minha geração, que tinha uma coragem, brincava. Aliás, a coisa mais importante da nossa profissão é brincar de ser outras coisas, porque aí você fica de verdade e as pessoas gostam. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Prazer é nosso. Obrigada. Pelo amor de Deus. A Mery botou até tapete vermelho hoje aqui. Isso porque eu exigi, porque tem um lado meu... Merecia, mas... Porque a Nívia Maria fez muitos trabalhos muito sérios na televisão, né? E você... É isso aí. Você gosta de palhaçada, você gosta de... Pois é. Esse é o teu outro lado, né? A televisão bota você, às vezes, numa forminha de gelo, entendeu? E o público... O que eu faço, o que eu sempre digo é que eu sempre coloco os personagens na minha frente, então o público vê o personagem e não vê a Nívia Maria de verdade. Sim. Então os personagens sempre foram românticos, meigos, doces, umas leis, umas senhoras. Você sempre foi uma mocinha incrível, sempre, romântica. Mas eu sempre tive muito humor, muito prazer. O trabalho, pra mim, é muito prazeroso. Eu gosto de brincar. Eu, desde pequena, a primeira coisa que eu fiz era sentada fazendo xixi na minha privada, na casa do meu pai. Eu fingia que estava fazendo propaganda de rádio, eu ouvia muito rádio. Então eu fingia que estava fazendo, por exemplo, se os dentes têm que ficar branquinhos com esse... Eu brincava já a minha imaginação com isso com sete... Exato. Sete anos de idade. Desodorante, uma delícia o cheirinho. Avança, lembra do avanço? Avanço. Que lardinho, subaco. Então, essa coisa, pra mim, interpretar um personagem é viajar, sabe? Na batatinha, é criar. E isso, eu acho que é o que fez conquistar as pessoas que assistiam embarcarem nas personagens lindas que eu fiz. Até que eu comecei a fazer vilãs, que eu tive que brigar pra fazer vilãs. Imagino. Exatamente por causa dessa imagem que a própria televisão tinha comigo e interessava a ela que eu fizesse as heroínas. Sim, a heroína, a mocinha. Então chegou um momento que eu comecei a... E que todo artista gosta de fazer vilão, né, cara? Porque todo ator que vem aqui fazia, o meu sonho é fazer um vilão. Não, não era fazer o vilão, não. Era fazer uma... Por exemplo, eu fiz Dona Xepa, um personagem que me ofereceram a protagonista, que era a filha, a menina Boazinha. E eu pedi, disse assim, não, eu quero fazer a filha da Xepa, porque ela é ambiciosa, ela tem vergonha da mãe, que ela é uma feirante, ela não gosta de onde ela mora, que é uma vila pobre. Então era uma personagem negativa. Não era vilã, mas era uma personagem antipática. Sim, sim. E foi muito importante pra mim fazer. E eu pedi pro Gilberto Braga, naquela época, que todo mundo deve conhecer, grande dramaturgo da televisão, e pedi ao Erval Rossano, que era diretor, ia na casa pra fazer o outro. E ele achou tudo bem, vamos lá. E deu certo, e deu certo. Agora, também teve um problema numa outra novela... Conta, e já problema. Como é que chama? Não, o problema dessa imagem que vocês fazem, da novela Terras do Sem Fim, uma novela de Jorge Amado, em que eu fazia a filha de um coronel, que nunca tinha tido filho homem. Então, a filha dele era meia masculinizada. Só usava roupa escura, cabelo preso. E o público... No capítulo 30, o Erval veio pra mim e disse assim, o Boni tá dizendo que nós temos que botar caixinhos, lacinhos, cor de rosa, roupa, babados na personagem. Eu falei, por quê? Diz assim, porque a personagem tá muito dura e a gente quer ela mais leve. A verdade, o público tava querendo. Mais leve, porque aí entrava Cláudio Cavalcante, que era o galã, e ele se apaixonava. Fez várias coisas, né? Cláudio Cavalcante. Os Cláudios todos. Cláudio Cavalcante. Cláudio Marzo. Cláudio Marzo. Todos eles, por exemplo. Porque o Cláudio, você fez aquela novela lá de trás? Olhar os livros no campo com Cláudio Marzo, que é também uma... As adaptações dos romances brasileiros, né? Que deram muito certo também, porque a gente ajudava, de alguma forma, a cultura. O brasileiro não tinha o costume de ler, né? Então, a adaptação de um romance brasileiro, de grandes autores brasileiros... No final da novela, a gente ia pras escolas pra discutir a adaptação que tinha sido feita na televisão pelos autores da televisão. Antigamente, tinha isso, né? Tinha. Caramba, tá vendo como é que é? Era pra educar, né? A novela também tinha essa função social. Mas você sabe que eu sempre tive também, junto comigo, com o passar dos anos, um pouco dessa missão, de repente, que eu achei. Como o público começou a ver muita novela, eu sempre achei que o conteúdo da novela era uma maneira de você levar cultura, gente. Educar. Tem um lugar lá no... Sei lá, no Nordeste, no meio do mato, num sertão, que as pessoas não tinham televisão em casa, tinha televisão na praça. Todo mundo ia pra praça. É verdade. E ali você passava alguma coisa, uma informação de alguma forma, ou de... Não de cultura, essa coisa... E de moda também. É, de tudo. Da comida, como você fala, como você se vestia, como você falava. É uma forma de bala. Sempre influenciou, né? Aparecia uma pessoa de cabelo curto. Então, a moda agora é cabelo curto. A calça, não sei o que. Aí todo mundo ia da moda. Que loucura. Dance Dance, né? Lançou muita moda. Aquela meia de lorex, sei lá. Que loucura. Todo mundo comprava. Isso em todas as áreas, né? Na área da tecnologia, quer dizer, técnica, da direção dos diretores. Sonoplastia, isso que você está falando, que entrava a música, de repente, e chegava lá naquele lugar que ninguém conhecia a música e fazia sucesso. Opa, e vendia o disco depois. A trilha sonora, é. E quantas músicas foram lançadas que explodiam as músicas? Ah, o São Livre foi uma gravadora feita em cima de trilha de novela. O Biafra mesmo esteve aqui. O Biafra falou que, poxa, o sucesso deles eram todos lançados nas novelas. A novela sempre influenciou muito, né, cara? É, acho que... Por isso que eu digo que é um pouco de missão também a mim, entendeu? E uma responsabilidade. Não estou querendo achar que é... Mas a gente tem que ter responsabilidade. Artista no Brasil tem que ter uma responsabilidade. Social. Social. E até de educação, como você está dizendo. Num podcast desse, claro que às vezes a gente fala errado. Mas se a maneira da gente falar também, ele aprende. Ou falar com sotaque para você levantar, chamar atenção, olha, nessa região do Brasil, a novela passar ou no Sul, ou na Bahia, ou no Mato Grosso, entendeu? E até mostrar os sotaques como... Eu fiz milhões de personagens. Você fez milhões de personagens com sotaque, né? Italiano. Isso, tudo. De espanhol. Espanhol. Sul também. Por que você estava falando com aquele... Com o Cazuza, não? Opa! Cazuza? O ator que... Essa novela que você... Corona? Não? Lauro Corona. Lauro Corona. Lauro Corona. Lauro Corona a gente fazia... Eu fazia uma italiana. Lauro Corona. Lá tinha gente italiano, ela não tinha... Vida Nova, não era? Não, Vida Nova. Essa novela, foi incrível essa novela. Foi a última do Lauro, né? Foi. Foi a última. Foi a última dele. E também eu usei fazer, de repente, uma portuguesa, com sotaque português, porque eu sou filha de portuguesa. Você é filha portuguesa? Então, sou. Cândido. É, Cândido. Bem, nome de português. E aí, quando eu fiz uma novela chamada Selva de Pedra, Selva de Pedra, a novela com o Fábio Júnior, que ele fazia o... Que a gente comia... A ciranda, a cirandinha, não. 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 Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, ele pegou todo mundo. Ele pegou todo mundo na novela. O Jorge Tadeu. Foi. E as mulheres todas ficavam loucas. Pedra sobre pedra. A história era essa. Quando eu peguei, é outra coisa que eu faço, né? Com todo o respeito, mas, como eu já tinha feito vários personagens, eu propus para o Agnaldo Silva fazer com sotaque português dentro daquele universo do Agnaldo Silva, que é muito particular. Que já são personagens já bem... Muito particular. ...coloridos, né? Bem fortes. E eu, de repente, falei... Ela chamava Ximena e eu falei assim, eu posso fazê-la portuguesa? E ele deixou eu fazer portuguesa. Casada com o prefeito da cidade, na época, e o personagem, junto com as outras mulheres, tinha o Jorge Tadeu, que era um fotógrafo, e aí ele fazia xixi numa árvore, num lugar. Isso. E quando ele morre, nasce naquele lugar onde ele fazia xixi, nasce uma árvore de flores. Isso. O Jorge Tadeu. Eu lembro. O Jorge Tadeu, eu lembro disso. Todas as mulheres iam catar a flor do Jorge Tadeu e comiam. Quando comiam, ele aparecia. É. Sério? Era isso? É. Aí eu fazendo a portuguesa muito... Tu comeu a flor? Tu comeu a flor? Comi a flor. Ora, pois. Ora, pois. Eu não ia comer a flor do Jorge Tadeu e do meu amigo Fábio Júnior. Aí, nunca me esqueço, porque ela era a mulher do prefeito da cidade e não podia ser. Então, toda... Assim, então, foi também uma experiência como personagem. Aquilo que eu disse, para chamar a atenção do público, sempre trazer alguma coisa nova para não ser igual para o público. Pois é, porque você fez milhões de personagens e, assim, para diferenciar, eu fico pensando nisso. Como é que deve ser para você você ficar em casa? O que eu vou fazer diferente nesse? Exatamente. Deve ser muito louco. Mas isso que você falou, eu acho que a maioria das atrizes e atores devem pensar quando fazem muita. Sim, sim. Senão o público vai virar assim, ah, essa personagem eu já vi, ela está fazendo igual, ela não quer assistir. Exatamente. Não é que não quer assistir, não chama atenção, não é? Então... Tinha muita crise com isso, não? Porque tinha medo de repetir? Não, eu tinha preocupação, mas com muito respeito ao diretor e ao autor, então, eu propunha no primeiro ensaio com o diretor, eu fiz com o Lima Duarte, de repente, uma mineira também. Mineirinha? Uma mineirinha, que hoje eu vejo, tem muitas novelas, muito, tem mineiro, tem do Mato Grosso, tem do Nordeste. Isso é que eu acho que dá cor na novela e leva a novela mais longe, nos lugares, porque a pessoa da cidade se identifica. Se identifica, é verdade. Se vê ali retratada. Vê o jeitinho, às vezes, e ela fala igual a mim, a minha está falando igual. Ou então critica também, porque a gente sofre isso. Às vezes erra, às vezes tem atores e atores que erram, mas arriscam. O Dívia, me mata uma curiosidade aqui. O Fábio Júnior era bonitão mesmo, as pessoas estão falando que ele era bonitão, esse Jorge Tadeu, mas era assim. Muito cheiroso, muito charmoso, muito engraçado. Cheiroso? Ele usava jequitina? Não sei se ele... Eu não sei... Não vou fazer aqui propaganda, não sei o que ele usava, mas ele era muito charmoso. E o Fábio era um bom ator. Ele era um bom ator, independente da personalidade de grande cantor, de tudo, ele era um bom ator. Muito, muito carismático demais. Muito, muito carisma. Você conseguia isso. Claro que o Fábio Júnior não tinha na frente, não adiantava, porque ele era muito charmoso, ele era muito... Cantava bem, uma personalidade. Pai, pode crer. Lançou um brinquinho, ele lançou um brinquinho nessa novela, botava um brinquinho, todo mundo comprou o brinquinho. Com aquele papo. Surreal. E ele conheceu a Glória Pins, quando ele casou com a Glória Pins, ele fazia Serana e Serandinha. Esse negócio de fazer casal, às vezes acaba casando. Tu não casou com ninguém assim, fez casal não, assim na novela? Porque o Fábio Júnior casou com a Glória Pins e foi Serana e Serandinha. Foi Serana e Serandinha. Tu nunca contrasse a Serandinha? Você não fez Serana e Serandinha? não fiz Serana e Serandinha, não. Tu nunca contrasse a Serandinha. A única novela que Nivea Maria não fez foi Serana e Serandinha. Claro que eu lembro. Foi quando ele começou, eles começaram. Não, acho que foi antes, gente. Ele, aquela turma toda que dava aquele coisinha também. Acho que o Fábio e a coisa foi antes de Serandinha. Foi Serandinha que eles se conheciam. Eu acho, quer dizer, não sei, aquela primeira versão, que já teve uma segunda aí de agora há pouco tempo. Estou falando lá no início, quando eles se lançaram, eles eram famosos. Ela era uma menina, adolescente. Começaram a namorar, jogou o iaia. E ele também era muito jovem. E nunca aconteceu contigo assim de você contrassenar com o galã e tal e pá e se apaixonar? É. Teve um, que as pessoas que também estão lá em cima já agora, que também era muito charmoso e que as pessoas conhecem, que é o nosso querido, que eu fiz, Gabriela. José Wilker? José Wilker. Ah, tu namorou José Wilker? José Wilker. Não, é que no Gabriela vocês faziam... Era o mundinho, não é? É, que Savala, a primeira novela de Savala e eu fazendo a Jerusa, que essa é uma novela que eu vou, a qualquer lugar do mundo, as pessoas falam, me chamam de Jerusa. Portugal, eu sou a Jerusa. E o... Mas a gente assiste hoje as novelas do José Wilker. Lá no Vivo, no canal Vivo. É muito louco, não é? é impressionante o que ele fazia de paixão. era muito charroso também. É, muito charroso também. Muito charroso, muito engraçado, mas era tímido também. Ele era muito tímido. Era na dele, não é? Era muito tímido. Ele foi casado com o Vilmão, né? Com a René de Vilmão e depois com a... Com a Guilhermina Guilherme. A minha filha mais nova era muito amiga da filha dele com a René de Vilmão. A gente era vizinho na época. Mas foi, assim, uma coisa de... Você me perguntou e eu estou dizendo realmente a vida é assim. Tu chegou ali pá. Você achou charmoso. Achou que ia rolar. Achou que ia rolar. Você se apaixona. Rolou um negocinho, pá, você e o José Wilk? Eu já vi que ela fez o glúrru com o José Wilk. Não, mas é normal. Mas essas coisas acontecem. É normal, pô. É normal. Essas coisas... Tantos casais se casaram e ficaram juntos, namoraram, porque a pessoa vai se envolvendo. Foi a única pessoa... E só pode ter acontecido isso porque a minha vida pessoal de repente não estava bem. Não estava legal. Claro. Entendi. E se você está carente de alguma coisa, aí acontece. Mas fora isso, nunca mais nenhum colega... O José Wilk, com aquele vozerócio no teu ouvido, ele falava... Meu amor... Hoje eu vou lhe... Como é que ele falava naquela novela? Não adianta que tu não vai imitar. Mas ele imita. Hoje eu vou lhe usar. Se prepare que hoje eu vou lhe usar. Esse personagem foi... Gabriela foi um sucesso estandoso, né, cara? Ele fazia o... Mundinho Falcão. Mundinho Falcão. E ela era a filha do Paulo Gracindo. Grande. Grande Paulo Gracindo, que foi também uma experiência para atriz comigo ali. Nossa, eu tinha as divas todas do teatro brasileiro fazendo televisão ali. Maria Fernanda... Maria Fernanda Cândido? Não, Maria Fernanda... Não, a minha época é outra. Maria Fernanda Cândida é jovem. Maria Fernanda... É da tua geração. A Fernanda Cândida é da tua geração. Não, eu estou dizendo as divas do teatro brasileiro dos anos 50, 60, 70... Fernanda Montenegro. Maria Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, todas. Regina Duarte. Regina Duarte não fazia teatro, não, né? Ela fez teatro. Fez teatro? Fez teatro, sim. Você sabe quando eu fiz o meu programa Show do Malandro em 1990, 91, na Globo? Os meus jurados eram José Wilka, Regina Duarte, sabia? Outro dia mandaram uma fita para mim e o José Wilka no meu júlio. Imagina ele no meu júlio. Flávia Alessandra. Olha só. A Flávia era jovenzinha também. O Bonheira é o diretor. A Flávia era bem jovenzinha. E Bonheira também era garotão. Bonheira também era garotão. Foi o primeiro programa que ele dirigiu, em 1991. Show do Malandro. Quando ele estava na Globo. Eu sou da era do Boni. Não sou da era do Boni, eu sou da era do Boni. Do Boni. Do Boni pai. Nessa época, era o Boni mesmo que estava lá por cima. Aí botou o Boni para dirigir. Só que os jurados, eles eram obrigados. Eles tinham contrato. Vocês tinham contrato. Sim, quem era contratado tinha que fazer... Tinha que fazer um júri. Que nem Faustão, às vezes, tinha, sabe? Que era tipo contratual que tinha aqui no programa da casa. Tinha muito isso de contrato. Tinha que ir fazer chacrinha. Tinha que fazer chacrinha. Tinha que fazer... Exatamente. Na época, qual era o outro que tinha, meu Deus, de um famoso dentro da Globo. A gente tinha que fazer... Era chacrinha e quem? Não sei. Você falou agora... Em 91, era o meu programa. Show do Malandro e eu estou no horário do chacrinha, às quatro horas. Por isso que vocês todos faziam o meu júri lá. Era impressionante isso. O show do Malandro. Todos os artistas faziam. Pois é. Mas o negócio de jurar é você ficar meio grilado. É que eu estava lendo aqui a tua parada e você foi fazer aquela dança dos famosos e você fez um strip-tease lá no ar, lá. Você fez de propósito um strip-tease. E chamou a atenção em você. Aquilo ali... Ela fez de propósito e ele é atriz, cara. Fala que eu sou... Conta para a gente como é que foi. Do incidente. Ele viralizou. O Clodo viu. Eu, inclusive, fiquei muito amiga. Amo o Faustão até hoje. Sou amiga dele. Onde ele estiver, eu vou. Porque na dança dos famosos eu estava sem fazer novela e fui eu que me oferecia a fazer a dança dos famosos. Olha que legal. E aí eu estava já numa faixa etária de 50. 50 a mais? Meia medida, né? Porque, se bem que hoje é mais técnica a coisa. Lá, na época, era dança de salão mesmo, com os mesmos jurados, essa coisa toda. E eu estou dançando, dançando. Aí chega um dia, meu Charles, meu companheiro, que era uma delícia, muito querido ele, que me acompanhava, que me fez chegar até quase a final. Uau. E eu estou fazendo uma dança e, de repente, cai um negócio aqui da minha roupa, sei lá, e eu fico com o seio de fora. Não fiquei com o seio de fora, porque tinha uma coisa transparente aqui, mas caiu para fora. Aí eu me atrapalhei, mas o meu companheiro, o Charles, me fez seguir, eu fui até o fim. E quem chamou a atenção, porque acho que o Fausto nem viu. O Clodovil. Foi o Clodovil. O Clodovil falou o quê? O que o Clodovil falou para tu? Falou que deu a nota lá, disse, não, mas inclusive, porque o seu seio é muito bonito. E eu respondi para ele, e é meu, não é em plano, não tem nada, não tem silicone, não, é meu. Mas eu estava muito tensa, porque eu falei assim, agora eu dancei. E foi realmente nessa coisa que eu caí fora da dança. Mas foi tão importante. perdeu só do peito? Por causa da nota. Isso é uma injustiça. Que isso? Eu também acho. Para, espalha de um peito, perdeu um peito. naquele papo, para mostrar para o público, de repente, um pouco da Nívia Maria, Mulher de Verdade, a insegurança, tecnicamente, o que eu conseguia, o que eu não conseguia fazer. Não tinha personagem ali. Ali era eu. Então, eu até digo, até hoje, para o Faustão. Faustão, você popularizou, me popularizou. A Nívia Maria. Que era intocável, você era intocável. Aquela coisa da novela, olha, Nívia Maria. Você achava que eu era intocável? Você assistiu alguma vez? Sua mãe, sua avó, que assistiram você? Para, para. Você também sempre foi muito reservada, né, Nívia? Você nunca, assim, sempre foi na sua. Não apareceu nenhum escândalo. O que eu queria chamar a atenção do público era do meu trabalho, das minhas emoções. O que interessa para o público se eu estou separada, se eu estou brigando com o meu marido? se eu estou namorando com não sei o quê? Essas coisas, eu acho que... E também tive um jornalista e toda a parte de imprensa com muito respeito comigo. Claro que eu tive problemas que tentaram fazer rebordosa aí, falar coisas assim, mas eu me esquivava. A minha brincadeira até hoje com um jornalista é assim, não estou grávida, não estou namorando outra pessoa, entendeu? Não mudei de sexo, continuo assim, meu amigo. Então, não tenho assunto para você. Tenho? Aí eles morrem de rir e a gente conversa, porque realmente, essas coisas, eu realmente não... Não achava que ia interessar para o público. Não acho até hoje que interessa. Quer dizer, hoje acontece... Eu fico muito triste de ver porque colegas... Está todo mundo se expondo, não é? Está todo mundo se expondo e sofre, não é? Porque... É, para a rede social. Hoje em dia você termina um casamento na rede social, não é? Você bota ali. E as pessoas, de repente, te culpam de uma coisa, não é? Que nem sabem o que é, o que aconteceu. Você tropeçou uma pedra e caiu, eu disse assim, a pedra não é a culpada não por você, a pedra é uma santa. Gente, como é que acontece? Hoje está tudo... Eu acabei de receber hoje, hoje eu recebi uma... Olha que loucura, eu recebi a Angelina Jolie, a Angelina Jolie, transando com o cara, só que a inteligência artificial, mas é a Angelina Jolie. Então você hoje não sabe o que é verdade, o que é mentira. Eu até falei, pô, bicho, a Angelina Jolie... Pois é. Só que é a Angelina Jolie, transando... Mas se eu vejo... Olha que absurdo onde a gente está chegando. Por outro lado, por outro lado vai ser bom. Quando alguém pegar em fragrante, por exemplo, se eu estiver transando com uma outra pessoa, eu falo que é a inteligência artificial. Quando a mulher for dar uma bruta... Para alguns pode servir assim como defesa. Fiz a piada, para muita gente vai ser positivo isso. Não, não, isso é inteligência artificial. Você me viu no restaurante contra a mulher? É inteligência artificial. Você me viu no carro contra a mulher? É inteligência artificial. Mas se você receber a minha imagem nesse estilo, como... transando com uma pessoa? Inteligência artificial. Se você vier perguntar para mim, foi você ou foi você? Eu falo assim, se a gente espera um pouquinho e eu vou fazer xixi. E eu saio. Eu não vou nem discutir. Sabe? Eu estou com vontade de fazer xixi. Não dá para conversar agora. Mas sabe que acontece? Claro. A minha vida inteira eu fiz isso quando eu percebo que vem jogada aí para virar... Sensacionalismo. Sensacionalismo. Eu acho que... No meu caso... Mas hoje, antigamente, tinha a televisão e o rádio. Aí você podia até se livrar disso. Você fala, não, não quero dar entrevista, não vou responder e tal. E as revistas, né? Mas hoje, com a rede social, as pessoas têm um celular. Você viu, Antônio, eu acabei de falar um fato aqui. Eu recebi hoje a Guadalha Jolie com a inteligência artificial. Então, a pessoa que pega isso aqui é fake news. Na época da eleição, fake news para cá, fake news para lá, você não sabe o que o candidato falou, o que o outro candidato disse, o que o blá 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 blá. Você acaba votando em uma pessoa porque você viu uma coisa e, de repente, aquilo ali é mentira. Então, é uma confusão. Já virou uma bagunça, então você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira mesmo. Você falou uma coisa ótima agora que não é só com relação às pessoas públicas artistas. Não. Qualquer pessoa pública corre o risco hoje. Qualquer pessoa. De qualquer área. de qualquer área. É uma verdade. Inventa uma coisa tua e bota teu rosto agora. Então, hoje, eu estou dizendo que eu recebi esse negócio e eu fiquei assustado. Falei, meu irmão, não é possível isso. Você agora não vai mais responder por você porque aparece a sua cara, aparece a sua voz, aparece tudo. Estão falando, por exemplo, se você vai gravar uma música. Por exemplo, eu fiz um filme agora, Malandro, Erraram o que deu certo. Agora, eles estão falando que esse filme pode passar nos Estados Unidos com a minha voz, só que dublado em inglês. Em inglês. Olha que loucura. não vai ter nem mais legenda agora. Não, e vai acabar com os dubladores. Acaba com os dubladores. Olha que loucura. Entendeu? Que é uma classe, uma... Maravilhosa. A minha geração, por exemplo, quer ser encantada com os filmes dublados, com os dubladores, a qualidade deles. Aliás, eu fiz... E grandes atores. Eu fiz dubladores, eu fiz rádio, eu fiz tudo, entendeu? Que é uma coisa que... É uma virtude da pessoa que faz, porque você tem que convencer só com a sua voz. Só com a voz. Não tem a sua imagem, é só a voz. Então, o rádio me encantava por isso. Porque a avó, para interpretar, para fazer rádio e novela, gente, isso não é do teu tempo. Não, mas o pessoal quer saber. Não saiu agora uma propaganda... Você viu essa propaganda da Vox e Vaga e da Elis Regina com a Maria Rita? Vim com a Maria Rita. E está sendo processado, está sendo processado porque está usando a imagem da Elis Regina. É, que é a inteligência artificial. É a inteligência artificial. Mas olha que loucura que nós chegamos. Nós chegamos no momento que... Eu pensei que tinha sido uma coisa profissional que poderia... Que pode ser feita. Então, tentando... Pois é, mas tem muita gente criticando. Eu não entendi direito também. Mas é perfeito. É a Elis Regina linda. É perfeito. É uma mulher maravilhosa e com uma filha. Lindo, lindo o comercial. Só que agora a ética, não sei o quê, estou dizendo o seguinte, a perfeição das coisas. A gente está chegando no momento... Porque daqui a pouco não precisa mais de ator para fazer um comercial, não precisa mais de nada. Você cria um cara virtual e não vai pagar direito só um ator, não vai pagar... Não precisa um cachê para ninguém. Me perguntaram para a inteligência artificial qual é a maior ameaça do mundo. Sabe o que ela respondeu? A inteligência artificial. A maior ameaça do mundo é a inteligência artificial. Porque daqui a pouquinho vão ter robôs que são muito mais inteligentes que a gente e vão comandar a gente e vão usar as ordens. A que ponto que nós chegamos lá. Mas é... Passou da... Por exemplo, todas as outras dificuldades que a gente tem, de gênero, de cor, de etarismo, de idade, de tudo. Agora vem os robôs. Já nos dificulta, agora é... É robô. Agora pode fazer uma criação artificial. Fizeram uma... Fizeram... Tem carro voando. Você só imaginava carro voando quando tinha os Jackson, lembra aqueles Jackson? Os Jetsons. Moto voando. Mulher agora com a boneca inflável, boneca com a pele da mulher. Ah, sim. A inteligência artificial começa a conversar com você. Imagina uma mulher inteligente artificial se vai... Se eu vou conseguir conquistar uma mulher dessa. Com certeza não. Ela vai dizer... Você não serve pra mim. Ela tem mais informação que todo mundo. Ela tem mais informação que todo mundo. Essa daí é uma mulher que... Vai falar, você não serve pra mim não. Você, bebê, bebê, bebê. Imagina. Eu estou dizendo assim, eu estou brincando, mas, pô, a pele da mulher, a inteligência artificial, daqui a pouco você... Tem um lugar no México que é um prostíbulo. As prostitutas são as bonecas infláveis. O cara vai lá, paga... Estou falando sério. Você já existia. Não, se não existia, eu não sabia. Eu soube outro dia que eu vi uma reportagem. Você chega lá, você paga lá 300 reais, você faz sexo com uma boneca inflável e tal. Boneca inflável é tão antiga. Não, boneca inflável... Mas agora com essa perfeição. Mas com essa perfeição, você chega lá, toque de pele, você paga... É um prostíbulo? A gente não vai fazer sexo. A gente não vai fazer mais nem sexo. No México está bom a sucesso, meu irmão. Está bom a sucesso. Você não ouviu falar, não. Mais uma profissão que vai cair. Mais uma profissão que vai cair. Mais uma profissão que vai cair. As garotas de programa devem estar desesperadas. E aí não vai ter mais geração nova, não vai ter mais, então. Não, vai nascer mais ninguém. Acabou o parão aqui. A gente brinca aqui, mas é coisa séria. Isso aí está existindo, cara. Estão assistindo a gente do Japão aqui. Está existindo mesmo. Através da internet para não assistir vocês aqui do Japão. Grande abraço. Tem gente do Japão, gente na França. Maria Maria, você está casada, você está solteira? Como é que está a sua situação? Porque você é namoradeira, que eu vi aqui o seu currículo. Não, não sou namoradeira. Namoradeira de bastante aqui. Eu sou muito simpática, tenho muitos amigos, mas não estou, não. Estou já há mais de 10 anos, solteirona. É mesmo? Solteirona e com amizades. Curtindo a vida. Curtindo a vida. É verdade. Eu não sei nem explicar. Toda vez que me perguntam isso, mas por que você não tem... Nada, nada. Eu falei assim, gente, vou fazer um gesto agora? Que horas são? Já pode passar? Pode falar de que quiser, pô. Eu me basto. Eu me basto. É isso aí. Sabe, claro que eu tenho meus filhos, amor, amor mesmo. meus netos, que amor, sentimento de amor. Agora, amor de relação, de tudo. Enjoou. Não é que eu enjoei, não. Não caiu nenhum na minha frente que me encantasse de novo. Não apareceu mesmo. Não o José Wilco é esse, parece que é esse. Não, fala isso não, tem uns maridos aí também que... Mas é isso mesmo, talvez. Pode ser até que você para de ficar falando. Você está casado? casado não, casado não. Casamento, porra, eu... Olivia, casamento para mim é que nem você se jogar pelado de paraquedas. Você vem pelado de paraquedas. Lá embaixo está cheio de pinto. Tu vai se fuder, mais cedo ou mais sai. É mais isso, mas você também, você aprendeu quando? Essa piada é boa, né? Você aprendeu quando? Depois que casou três, quatro, cinco vezes. Isso é uma piada que eu conto e tal. Você sabe que agora no meu show, eu pergunto com as pessoas as vantagens e desvantagens do casamento. Aí tu morre de rir, porque os homens não sabem nem responder. Eles falam assim, a vantagem é que eu chego em casa, tenho uma comida muito gostosa. Eu chego em casa, a roupa está limpa. Os maridos não sabem responder. Aí as mulheres, as mulheres falam, não, o companheirismo, o afeto, o amor, porque a mulher é muito mais inteligente que a mulher, né, bicha? A verdade é. Muito mais inteligente. Não, não, não. Então, acho que é mais sensível, tem uma sensibilidade maior. A gente não sabe falar, não sabe expressar o que é a barra. Elas são donas de tudo. Mas o meu casamento mais longo, que durou quase 30 anos, eu só fui casar porque eu precisava entrar no Chile, que eu ia me mudar para o Chile, porque a gente não casou no papel, assim. Vocês eram juntados. Na verdade, eu fui uma vez casada, aí desquitei e nunca mais casei, né? É verdade que você saiu de casa para casar? Foi. A minha geração, meu amor. A minha geração não é que eu saia de casa para casar, saia de casa para me tornar independente. Isso é. Porque eu sempre fui muito... Eu resolvia minhas coisas muito cedo. Meu pai era advogado, era muito rígido, muito sério. Minha mãe, de uma sensibilidade, uma doçura de pessoa, tocava piano, era romântica e apoiava essa parte artística. e eu, de repente, para a minha independência, eu só tinha naquela época, 1965, Só saia de casa casada. Tanto que o meu primeiro casamento eu fui noivado, namoro, noivado e separação em seis meses. Tu separou? Seis meses? A gente começou a namorar em julho, a gente noivou, casou em dezembro e separou em março. Porque nós éramos muito jovens, nós dois entendemos que estava tudo errado, que não era para casar naquela hora. Você tinha quantos anos? Dezoito. Dezoito. Dezessete por dezoito. e o marido, o noivo? Eles, todos os meus maridos foram sete, dez anos mais velhos que eu sempre. Mais experiente, então? Não sei, eu não acho que me dá de experiência. Você era o cara mais experiente, porque o cara tinha vinte e oito anos, eu já sabia mais coisas. Mas naquela época, anos 60... todos profissionais, tinham as suas profissões, eram talentosos naquilo que faziam, eram atores, todos eles, dubladores, Renato, o Edson, um grande ator também. Você casou com dois atores, não? Três atores. Três atores. O Herval também era... O Herval começou como ator, mas aí ele sempre dizia assim, me tornei diretor porque eu olhava para mim e não acreditava em mim como ator de jeito nenhum. Mas tem que começar a fazer outra coisa. É todos os três atores. Você casou com o diretor da novela? Não, ele que casou comigo. O Herval Rossano, você casou com o Herval Rossano? Eu casei porque eu tive uma filha com ele e tinha que ir para mudar do Brasil e aí a gente casou no papel. Me fala uma coisa, você estava falando no início da novela do Gilberto Bárbara que você falou, eu quero mudar o papel porque eu quero fazer um papel tal. Como é que era se pedir para ele assim dentro de casa? Você era esposa dele, você falava assim na cama, amor, eu quero mudar o papel. Não tinha assim. A Nívia Maria de dentro de casa da cama fechou a porta era outra Nívia. era só profissional, a coisa profissional. Mas não tinha aquele negócio com o amorzinho. Serginho, para a gente ser respeitosa, para a gente ser respeitada, a gente tem que se colocar, tem que se posicionar, não só com o marido, companheiro ou com qualquer outro profissional, principalmente se é um superior. Porque eu estava ouvindo, não sei quem estava falando também, porque todos eles, todos os homens, aquela nossa sociedade assim, não é o assédio. Quem não sofreu? Todos nós sofremos assédio. Se você não se impuser, se você não se... Entendeu? É, mas tem o respeito. Se eu quiser alguma coisa, é outra coisa. Da porta para fora da sua empresa, do lugar onde você trabalha, é outra coisa. No trabalho, muito respeito profissional para qualquer, como eu tenho com vocês, daqui para fora, a gente vai para o boteco e não sei o que acontece. Como é que nasceu esse amor pelo Erval Rossano? Você estava trabalhando com ele ou foi uma coisa assim por acaso? Na verdade foi. Se encontraram no corredor da Rede Globo? Ele se encantou, ele se encantou me vendo em Gabriela e começou a me rodear, me corte... Cortejar. Cortejar. a Razeiro, repita a Razeiro. A cortejar. A cortejar. Aí ele me convidou para fazer a Moreninha. A Moreninha, protagonista. A Moreninha. A Moreninha. O pessoal está falando aqui. A Eterna Moreninha. É outra obra também literária que foi para a televisão. E aí foram uns seis meses que fizemos a novela. Assim, né? Eu falava assim, mas você está namorando cinco atrizes da novela? Como é que você quer? Ele era namorador? Ele era muito charmoso. Estava saindo com cinco? Não, não sei se estava saindo. Mas eu percebia que eles tinham... Sei lá o que que era. Bonitão, charmoso. Comigo, não. Aí a gente pegou, quando acabou a Moreninha, a gente pegou um avião e foi para Nova York. Vocês dois? Ah! O que acontece em Nova York e fica em Nova York? Aí, por um acaso, naquela época, eu tinha a revista Amiga em Nova York. Tabi Square. Foi lá em Nova York que descobriram que a gente estava começando uma relação e aí a gente voltou. Porque já tinha um monte de fotógrafos, jornalistas inventando coisa, mas não tinha nada, não. Mesmo durante a novela, não teve nada. Ele namorou todas as outras atrizes da novela, mas não teve. Só quando acabou. Ali, como é que é empaquetar, né? Essa novela foi toda gravada de empaquetar. Tanto que a novela é... A história era empaquetar. A história tem A Pedra da Moreninha até hoje por causa da novela. Empaquetar é muito romântico, realmente é muito agradável. Mas eu estava muito nova, ainda estava... Tinha dois filhos do outro casamento, né? Tinha... Já tinha dois filhos do casamento com o Erval, o Edson e a Viviane. Não, do Erval com o Erval, não. Não, do Edson. Do Edson França. Já levou um pacotinho, né? Já levou um pacotinho. Por isso que eu tinha que pensar muito em começar um terceiro casamento, né? Uma terceira relação. E é complicado namorar um diretor de novela assim? É complicado assim? Depois de algum tempo, começou a ficar preocupado. Quer dizer, eu não sei se preocupado. Não é a preocupação. É o meu temperamento, que eu comecei a achar que... Eu começava... Estava me limitando no meu trabalho. Porque... E também fiquei com... Não ia gostar se dissesse assim, não, ela só faz novela porque é mulher do diretor. É, você já tinha teu talento. Que acontece muito, né? Acontece muito. As pessoas falarem, não, é porque é casada com... Não sei o quê, né? Não, mas você também sempre mostrou o seu talento. Isso aí é incontestável, o seu talento. Mas é que os outros diretores que se acomodavam também e não chamavam. Não, não, deixa. Eu ouvi falar assim, ah, vai chamar o Erval, vai chamar. Eu tinha um contrato da casa e eu falei assim, vou ter que trabalhar. Aí eu pedi para ele, não, não ficava chateada. Inclusive, quando ele foi para a Manchete, eu não quis ir, eu continuei. Ele se aborreceu porque ele me convidou para fazer novela. Eu falei, não, vou continuar aqui. Mas, numa boa... Havia um respeito profissional muito grande meu para ir com ele e dele comigo. Então, deu muito certo. E depois ele foi para... Voltou para o Globo também, né? Voltou para o Globo, claro. Agora vem cá, você sabe que a Sônia Abrão participa do nosso programa, né? A Sônia Abrão, ela manda os bagulhos aqui. O momento do Sônia Abrão... Está gostando, Sônia? O momento do Sônia Abrão, ela está botando aqui a mensagem aqui. Ela falou assim, pergunta para ela, eu vou te falar, eu vou perguntar, porque é só para perguntar. Vocês se separaram, vocês se separaram, vocês se separaram, porque ele falou que estavam com um negócio de saúde, não é um negócio de saúde? Sabe o que ele escreveu aqui? Eu não sei. Aqui, ó. Aqui, ó. O Herval? É, o Herval. O motivo real da separação, ela soube depois, foi o envolvimento do seu ex-marido com a atriz Mayara Magri. E ele dizia que era um negócio de saúde. Isso é verdade ou é a conversa da Sônia Abrão? Não, não. O que aconteceu é o seguinte, ele estava gravando uma novela, que eu não me lembro qual era. Momento Fofoca, mas não é, é mais uma novela paralela. Ele estava fazendo uma novela, ele teve um infarto, teve um problema cardíaco, passou mal e foi internado, aí ficou mais de uma hora, fez cirurgias, ficou mais de uma hora do outro lado do paraíso, voltou e voltou com sequelas. E voltou com sequelas, demorou, aí ficamos um ano com home care em casa, porque ele não ficou bem, não podia trabalhar, e ele, como era um workaholic, a parte psicológica dele também ficou muito abalada. E aí, ele, de repente, eu estava fazendo a novela, que novela eu estava fazendo, gente? O Clone. O Clone, porra. O Clone. Você era a mãe da Juliana Paz, é essa? Isso. Não, não era. No Clone, eu não era mãe de ninguém, não. Eu era a mulher do doutor, do doutor, como é que chamava? O Juca de Oliveira fazia. O Albiere. O Albiere, o doutor Albiere. Você tem uma memória dela. O Rabino sabe tudo. O Rabino sabe tudo. O Rabino é computador. E aí, ele, de repente, como ele não ficou quase um ano sem trabalhar, ele começou a, sei lá, viajar em umas coisas de ciúmes, de trabalho, que eu estava trabalhando, mas ele não estava bem emocionalmente nem psicologicamente. Aí, ele resolveu que se separaram. Aí, eu falei assim, mas por que você quer se separar? Não, porque eu quero me separar, porque eu não quero me separar, porque eu acho que você está tendo casos com fulano, com o meu trono, porque eu estou aqui. Eu falei assim, olha, não tem, não quer. Ele tentou, durante quase um ano, vários advogados me ligando, ele quer o divórcio, vamos conversar, vamos sentar. Até que o terceiro advogado ligou, e eu falei assim, olha, está bom, vai. Ela virou para mim e falou assim, Nívia, ele não está bem, ele quer. Então, para o bem dele, vamos sentar e conversar, aquelas coisas de partilha, que é um saco. E eu falei, está bom, então vamos resolver isso. E aí, a gente fez o divórcio, e eu mudei, mudei de casa, ele ficou morando lá mesmo, porque ele não estava bem ainda. E aí, eu não sei mais como foi a história dele com a Mayara. eu sei que ela tinha feito uma novela, segundo declarações dela, às vezes as televisões até ligaram para mim para falar. Aí começou a fofoca, ela fez um depoimento no SBT, fez um depoimento para a Sônia, eu acho também. É para a Sônia, pedindo desculpas. E eu, assim, gente, já estamos separados, já tinha acabado, eu tinha botado um ponto final na história, estava cuidando da minha vida. E foi isso, Sônia, para você. Foi isso. Agora, realmente, o que aconteceu é que ele resolveu, eles foram morar juntos, eu acho, aí ele foi para São Paulo, foram morar juntos e resolveram casar. E aí, os filhos todos, que a Erval tinha filho em qualquer lugar do mundo, todos foram ao casamento dele com a Mayara. E você fez alguma novela com a Mayara? Nunca fiz novela com ela, não. Nunca fiz novela com ela, não. E foi mais uma situação que, desculpe, ela criou para ver se eu falava alguma coisa. Eu disse, eu não tenho nada que falar, você sempre foi muito discreta, você sempre foi... Mas eu não tinha nada que falar, já tinha acabado, ele casou com ela e pronto. Então, foi isso. Quer saber mais alguma coisa? Sônia Prão. Mas, para você, deve ter sido um baque também, porque, por 30 anos casada... Foi muito difícil, foi muito difícil, não só do lado sentimental, mas do meu lado... Tu ficou deprimida, tu teve depressão, essas coisas? Isso. Foi do meu lado também da atividade profissional, porque eu comecei a ter que administrar a minha vida sozinha, não só profissional. Saiu de um casamento para o outro. 30 anos, você divide, apesar de ser independente, é tudo dividido. Então, descobri essa Anívia Maria autônoma, digamos assim, e foi isso. Tu ficou deprimida, caiu, aquelas coisas? Eu fiquei deprimida depois, quem descobriu foi a minha filha, a Vanessa, que descobriu que eu estava ficando... Meio lenta, eu não sei como é que eu estava. Meio lenta, eu estava lendo, eu estava lendo. não estava saindo de casa, eu estava... Aquela coisa de você não quer tomar banho, não quer acordar, não quer comer, não quer levantar, não quer nada. início de depressão. Aí estava ficando, eu tinha labirinto, eu acho que eu tomei um excesso de remédios para o labirinto, e eu estava... Foi a médica neurologista, ela deu como diagnóstico síndrome parkinsoniana. Eu estava toda endurecidinha, toda... Caramba de beijo. Pois é. E aí comecei a me... a me tratar. Claro. Foi levantando e foi quando me chamaram aí sim para Caminho das Índias. Que eu estava... Para a Bruna da Juliana. Isso, que eu estava levantando. Tanto que eu comecei, estava comentando com você que o meu trabalho em Caminho das Índias, claro que as pessoas não notaram. Algumas pessoas, amigos meus, diretores da Globo, sim, repararam que a minha atuação em Caminho das Índias não era a Nivemaria cheia de energia, era uma Nivemaria... Mais moderada. ...meia robotizada, meio assim, entendeu? Porque eu me sentia... Não estava ainda com a energia... Reflexo ainda daquela síndrome, daquelas coisas. E você, mesmo assim, encarou a novela, hein? Foi um remédio. Foi profissão. Foi maravilhoso. Ótimo, né? Isso que eu ia te perguntar. Como é que você superou a parálise? Exatamente isso. Eu queria te perguntar como é que foi a reviravolta. Exatamente. A receptividade, o abraço dos amigos, da própria... Os diretores da época, da Globo, todos eles, de todas as áreas, foram muito respeitosos, muito carinhosos comigo e percebiam, né? A minha sensibilidade sem drama, mas sem drama, mas com muito carinho. Porque eu sempre fui uma profissional muito... muito rígida com as minhas coisas. Eles não gostam de babalar. Mas você foi muito querida por todos os colegas. Sempre, sempre. Todo mundo sempre fala a quem fale alguma coisa de você. Eles todos sempre falam muito. Todo mundo se fala de você com muito carinho. Todos eles, muito. Além do talento, aliás, eu não posso dizer não só os atores da minha geração, como os atores mais jovens também. Eu tenho uma coisa de a gente se abraçar logo no começo do trabalho. A gente, sabe, trocar. Eu quero trocar com você. Me ensina alguma coisa. Não é que eu pergunte, mas assim como ele pode achar que eu estou ensinando alguma coisa, ele também está me trazendo novidades, coisas novas para eu ficar sempre atual no meu trabalho, entendeu? Sempre ligadinho ao trabalho. Tem que estar aberta a isso, né? É a preparação, né? Que agora tem esse trabalho de preparação antes dos trabalhos, né? Sempre teve. A pesquisa tinha Ana Maria de Magalhães, uma grande profissional, ela tem até um livro, que a gente fazia, ela trazia um trabalho que era um bolo de papel, assim, na época era papel, hoje não existe nem impressora na TV Globo, tem tudo celular. E ela fazia pesquisa de tudo, da época da novela, da sociedade, do comportamento, da maneira de falar, da maneira de sentar o que se comia, como se vestia. Porque você fez muitas novelas de época, mas as novelas... Mas mesmo as atuais. As atuais, a casa das sete mulheres. Eu acho que vem meio de 2000 pra cá que começou essa coisa, eu acho, de começar a ensaia antes, que antigamente dava um papel pra lá, e depois se aparecia Hoje o que eles fazem é o ensaio de mesa. Antes a gente não fazia ensaio de mesa, a gente só recebia esse livro, praticamente, que a Ana Maria fazia, que você lia, que era o que te dava a orientação pro resto do trabalho. E o resto era no dia-a-dia, com o diretor, com o ator. Hoje vem tudo na bandeja, mas antigamente a gente carregava tudo. Uma coisa, Onívia, por exemplo, muita gente está nos vendo agora e muita gente, de repente, as pessoas estão passando alguns momentos na vida que nem você passou, de repente, um sínome de depressão e tal. Então você, o seu remédio, você se levantou através de quê? Do trabalho? Você aconselharia qualquer pessoa que está passando por esse momento? Não, foi terapia também, terapia. Você fez terapia importante. E terapias, assim, periódicas. Então a primeira terapia foi no primeiro casamento. Porque quando eu comecei a ficar de 10 anos com o Edson França, quando o casamento começou, eu não soube como lidar, eu costumo chegar, acho que terapia, de repente, é aquela receita. Gente, eu estou fazendo um cagado aqui nesse prato. Eu preciso de uma receita passando de comunidade. Porque muita gente, às vezes, tem medo de pedir ajuda, tem medo de pedir ajuda e fica cada vez se afundando mais. Então a terapia para você foi... Como é que eu vou resolver se eu não tenho alguém que me diga alguma coisa ou alguma coisa escrita para me orientar? Então, ali foi o problema de como lidar com o comportamento mais agressivo ou mais violento, o que se fala muito hoje da relação mais agressiva do marido abusivo. Então, como eu vou lidar disso exatamente por ser uma pessoa pública, não deixar virar um escândalo? Então, através da terapia, como que eu posso resolver isso junto com um profissional? Se não é terapia, algum profissional que possa ajudar ou alguém da família que possa ajudar. Você tem que falar. Você tem que falar. Você tem que pedir ajuda. Pelo amor de Deus, olha, ele está aí e eu não estou sabendo lidar com isso. Para depois chegar sete horas da manhã na televisão, tranquila para fazer meu trabalho. Isso não é fácil. Todo mundo... Eu tenho entendido o que você está falando. A terapia foi o caminho. Porque muita gente às vezes está passando por essas coisas e não pede ajuda. Então, a terapia é um caminho que te salvou. Há saída. Qualquer problema, há saída. Há saída. É porque a grande maioria a gente fica triste porque você não tem na saúde pública esse atendimento. Entendeu? E terapia não é todo mundo que pode pagar. Não, não é caro. É verdade. Eu fico aflita com isso. O SUS devia ter terapia porque a mente... Não, parece que tem alguns lugares que têm um apoio. Tem alguns... É, que te dê apoio. Se tem, parabéns. Se não tem, deveria ter. Tem, por exemplo, até para isso, para agressão de mulher. Tem hoje em dia, você liga, tem telefone. É porque não é nem para resolver só o seu. Se você tem filhos, principalmente... Oi? Clínica da família. Clínica da família. É, hoje em dia tem isso, sim. Não é só para você saber lidar. É para você como também ajudar o seu filho a entender o que está acontecendo com aquele pai, com aquela mãe, com aquela relação, sei lá, que não importa, mamãe, mamãe, papai, papai. Para você ajudar também. Porque não é só você que tem que ficar bem. Não adianta você ficar bem e, de repente, imediatamente, teu filho começar... Aí você fica outra vez pirada. Meu Deus do céu, eu resolvi, agora estou com meu filho aqui, entendeu? É uma responsabilidade. Isso é a maneira que eu vejo. Hoje as pessoas falam muito de síndrome de ansiedade. Antigamente era depressão, antigamente não sei o que. Hoje é tudo ansiedade. Ah, quem você tem síndrome de ansiedade? Então, as pessoas hoje têm muito essa coisa de ansiedade. Eu tenho também. Mas é os dois... É uma gangorra. Para mim, é uma gangorra. Eu nunca tinha tido ansiedade. Eu sempre chamava de um excesso de energia. Eu estava sempre muito ligada. Agora que eu tenho mais idade que o corpo já não responde tão bem para aquela coisa de estar assim, passa para quê? Passa para o emocional. Aí fica a ansiedade emocional. Aí você fica, você não sabe por que você está assim. Você está assim parado da república, você fala assim, vou lavar o jardim, sei lá, vou lavar a janela. Alguma coisa você tem que fazer. Isso sou eu. Mas é a ansiedade que cada um bota para fora de uma maneira. Exatamente. Terapia é um bom caminho para você cuidar da ansiedade. Muito, muito. Mas isso foi agora, depois da pandemia, só que eu tive ansiedade. E não foi por ter sofrido pela pandemia, não. Como você passou? Foi muito ativa você ter que, né, puxa para terceira, segunda, primeira, ponto morto. É como você pegar o trânsito. Eu fiquei bem, não fiquei ruim, não. Ficou tranquilo. Eu acho que foi também, me ajudou algumas outras coisas. Porque a gente é de fases. Eu estou hoje com 60, com 60, não, 76. Podia falar 60 que estava 66. 76, mas não parece. não parece nunca. Não parece não. Então, 76, eu estou vendo já os 80. Está ótimo. Então, você vai percebendo como você se coloca nessa sociedade, nessa sociedade que eu digo, entre os amigos, entre os seus colegas, entre as pessoas com quem você conhece, num restaurante, com o público que vem falar com você. Você tem que ir se adaptando. A gente muda. Não adianta eu querer ser a mesma moreninha, doce, meiga. Não sou mais. Tem dias que eu não acordo. Tem dias que eu acordo. O que você não fazia antigamente, que hoje você faz, e o que você faz hoje, você nunca pensou que iria fazer? É uma pergunta meio engraçada, não é? Por exemplo, você hoje... O que eu fazia antes era fumar muito, beber muito, que hoje eu já não... Fumar eu já não fumo desde que eu tive a primeira depressão, larguei tudo. Maravilhoso. Graças a Deus, pois. Então, isso foi e o que eu faria... O que você hoje faz, que você nunca tinha feito... O que você não fazia, que agora você faz. E o que você não... Eu fiz tudo. Mas você continua fazendo? Eu posso não fazer com algumas coisas, com tanta perfeição ou com tanto cuidado, assim, por causa da... Eu quero terminar logo, eu quero ficar tranquila. Eu gosto sempre, gostei muito de ouvir música. Sempre gostei. Música, para mim, é... É cura, né, cara? Eu também, eu ligo... É porque eu estudei... Que tipo de música que você gosta? Eu gostei... O que é música? Você não tem na sua playlist aí? Eu gosto mais da... Eu gosto de música, a clássica, porque eu estudei balé aos oito anos de idade, até... Eu acho que isso também ajudou na minha... No meu corpo, na minha postura, na minha maneira de andar. Eu fiquei com memória de corpo. Se eu tiver que dançar hoje, claro que eu não vou ter a mesma fôlego. Sim, sim. Vou ter que fazer muito exercício. Claro. Mas tem gestual que eu posso fazer que eu fazia lá atrás, que ficou na memória. É, tem. Corpo guarda. É. E a música está sempre ligada, porque o balé, quando eu fazia, começava a aula, eu olhava para fora, fazia na Teatro Municipal, Escola de Balé, do Teatro Municipal de São Paulo. E eu olhava pela janela e via o Teatro Municipal de São Paulo. Eu viajava na Batatinha, fazia os movimentos e viajava com a música. e a gente tinha aula de música também, música clássica. Então é só música... Um exercício... Ela gosta de música... Tocar uma Anitta e uma Ludmila, tu sai dançando? Como é que tu fica assim? Saio, saio, saio. Sai dançando, vai dançar. Dança até o chão. Curte tudo. Dança até o chão. Sete pontos... Sete pontos... Sete pontos... Não, não importa. Se eu te chamar para um churrasco vem em casa, eu boto a Anitta e a Ludmila, tu vai até o chão? Com certeza, Magalhães. Eu posso botar as pernas aqui em cima, se você quiser. Essa é a minha marinha. Que maravilha. Estou falando isso. Porque, de repente... Não, eu tenho energia... Não tem problema, não. Eu gosto. É bom você transpirar o corpo, pelo suor sair qualquer coisa negativa, entendeu? E os hábitos? Que não seja fedido, né? Fedido. E os hábitos? Mudaram os seus hábitos? Você dorme mais cedo hoje, você dorme mais tarde. Você gosta de ver uma série, você gosta de ler. Antigamente, você gostava mais de ler. Eu gostava mais de ler. Eu gostava mais de ler. E agora, é a tela, né? A tela que não é bom, porque dá sono. E fica isso aqui, né? Mas eu gosto muito de... Gostava muito de ler. Muito de ler. Porque a gente vai mudar. Você tem mudado muito os seus hábitos, Rabelo? Não. Você continua fazendo as mesmas coisas? Eu tenho uma rodinha. Vai aparecendo cada vez uma a mais. Eu sou muito disciplinada. Mesmo que eu não queira, a gente tem a disciplina que fica aqui. Você não esquece. Você gosta do cinema? Você gosta do cinema? Aquele negócio de cinema, comprar uma pipoca e ir no cinema mesmo. Você gosta de dar parada? Nunca mais fui. Ah, isso que eu ia falar. Aliás, por falar em cinema, eu fui, estou dizendo agora, que eu vou para um festival agora, dia 27. Acabei de vir de outro festival, porque eu estou com um filme em cartaz, coisa que não está no meu currículo. As pessoas não sabem. Pois é. de fazer cinema, que chama Capitão Astúcia, que é um filme fantástico que a gente fez em Brasília e já ganhou festivais no Norte e Nordeste. E eu não tinha visto o filme. Faz seis anos que eu fiz. É o longa? Não. É o longa? Não, é o longa. Capitão Astúcia. Vai para o cinema? Direção de quem? Com quem? Como é que é o filme? Caraca, agora você tem que buscar. Te pegou ela? Te peguei? E é uma coisa que eu não faço, mas a memória, a memória, de repente... É por causa do Covid. Te pegou o Covid? Não é isso, não. Eu acho que é o acúmulo de informação da minha vida que eu tenho. É, começa a ficar... Você começa a querer lembrar, tem que ser uma coisa de cada vez, não dá para lembrar tudo junto. A minha filha reclama muito, aliás, Vanessa, você reclamou, porque eu sou muito... Eu sou muito... Essa é a tua filha, foi com o Erval? É com o Erval, é. Felipe Gontijo. Vanessa Abreu. Felipe Gontijo. Sim, sim. A Deus vai eu. A Deus vai eu. E o Fernando, o Fernando, que ganhou todos os prêmios de melhor ator, é um ator da Paraíba que tem quase 80 anos. E o filho é o Paulo Verlens, que ganhou também. Os dois estão no show. Ele é maravilhoso. O Paulinho é maravilhoso. Eu gosto muito dele. É o vô e o neto, gente. Então, está dentro disso, um velho louco que quer ir para o espaço, isso que você gosta das coisas espaciais. O filme é muito... Não, eu digo... Eu não gosto dessas coisas, não. Eu tenho medo de ET, pô. Não, é o T que eu digo a geração nova que adora essas coisas de... É um super-herói, tipo um super-herói, né? Não, e eu sou a super-heroína, a capa pela astúcia, que ela é uma enfermeira, uma cuidadora de uma casa de repouso, porque ele é... Entendi, já comecei. O velho é... A família não quer, diz que ele é louco, é que é maluco, que não é. Não é. E o neto se junta a ele, ele ajuda o neto a crescer, a entrar na... Que legal. Meu filho, vambora, para com essa... Aqui, olha como é que esse programa é louco, o bicho aqui. Nós estamos ao vivo, né? São exatamente 10 horas e 6 minutos. Pode começar a chamar o entrecorte aqui, que eu quero oferecer para ela o entrecorte. Agora aqui, olha. Pedro Vieira, diga para essa linda mulher meiga e etc, que se quer me conhecer para um excelente relacionamento amoroso, tenho 63 anos e quero resposta. Não é? É verdade. Não é invenção minha, não. Pedro Vieira. Não é invenção minha, não. Não é invenção minha, não. Atenção, Pedro Vieira. É aí, Pedro Vieira está... Estou aqui, não, não. Olha aí, Nivea... Pedro, um beijo para você. Você vê, Nivea, você vê que, olha aí, as pessoas... Mas você sabe que tem... Tu acha que tem alguma chance? Tem alguma chance? 63. Olha aí, está te elogiando aqui. Olha, olha, o cara... Pedro, não é você que responde. Eu tenho no meu Instagram e eu tirei uma foto com as pernas para cima, assim, com as pernas para o ar. E tem alguém que segue o meu Instagram e fala sempre dos meus pezinhos. Olha, Nivea, Maria, Nivea. Olha a felicidade batendo na tua porta, Nivea. Alô, como é o nome dele? Pedro Vieira. Pedro Vieira. Olha, tu quer um cara de bom gosto, hein? Qual é a chance do Pedro Vieira, de repente, te conhecer, bater um papo, olhar nos seus olhos, porque a gente aqui, a gente quer a felicidade do nosso convidado, né? Olha, no momento, Pedro, Pedro, olha, um papo, gente, maravilhoso, seria um papo, mas nada além disso, Pedro. Porque eu estou vivendo, meus netos moram longe de mim e eles... Eu agora vivo para lá e para cá e quero conviver. É exatamente o momento que eu começo a... Começou a campanha. Aceita, aceita, aceita. Começou a campanha. Olha, olha. O bagulho começou no coqueiro. Aceita, aceita, aceita. E a nossa... Nossa... Nosso golpe, a nossa audiência está muito boa. Está maravilhosa. Tem muita gente perguntando, muita coisa aqui. Olha aí. Pedrão, vamos com o Pedrão. Aqui, olha. Aqui, olha. Eu estou mentindo ou está aqui? O amor está no ar. Olha lá. O amor está no ar. Olha lá. Arai Said, o amor está no ar. Sérgio Akeli, Pedrão, estamos contigo. Olha lá. Cláudia, além de excelente atriz, sempre linda e elegante. Aí Cláudia falando aqui. Todo mundo falando aqui. Ah, eles são muito carinhosos. F. Marcia, ela já trabalhou em novela junto com a Glauci. Minha irmã. Está sua irmã. Grande atriz que deve estar assistindo a gente também. Não sei se ela consegue, porque ela também é da minha geração, não sabe mexer muito nisso. Mas é uma grande atriz. Glauci a Graieb. Se você me perguntasse uma coisa que eu adoraria, um desejo profissional da minha vida, seria... Eu fiz uma peça de teatro com ela. Aliás, ela substituiu as últimas semanas em São Paulo. Mas... Eu nunca trabalhei com a minha irmã. Ela fez novelas da Globo também, mas nunca cruzamos. Vocês são muito parecidas. Eu lembro que, quando vocês eram mais novas, vocês eram bem parecidas. Parecidas fisicamente. Fisicamente, pois é. E uma das coisas que eu adoraria realmente seria trabalhar com ela ou no teatro ou na televisão para o público, que eu sei que o público cobra. Ela fez muitas vilãs no SBT e na... Muito conhecida, né? Então, cruz... Trocar... E seria uma novidade para mim, porque eu nunca... Né? Eu contracenei com ela. E ela é brava e eu sou brava também. Vamos dar um jeito disso. Me diga uma coisa. Você agora vai fechar seus olhos porque você vai até Paris. Aqui a gente tem uma coisa maravilhosa que parece que vem de Paris. É um delivery diferente. Veio lá da Europa um pedacinho de Paris do famoso restaurante francês L'Emperecote de Paris. Por gentileza, L'Emperecote de Paris. Porque esta nossa diva ela é muito chique, ela é muito... Olha, isso aqui é um mistério. Isso aqui é o delivery. Você tem um molho aqui que é um mistério que ninguém fala. Essas meninas que vêm aqui, as diretoras aqui, elas não contam o segredo. É um mistério L'Emperecote de Paris. Isso aqui é um delivery que você pede a... Parece um presentinho, né? É, é. Você pede uma comida, vem assim, já é uma apresentação maravilhosa, né? Então o sabor de Paris em cada pedacinho do delicioso entrecote e se surpreenda com a suculência do corte. Esse molhinho. A circunstância das batatas, o sabor incomparável, o molho que apesar de ser uma receita secreta, todos já sabem, é maravilhoso. esse aqui é o molhinho, o segredo do L'Emperecote de Paris. Já viu? Aqui, ó, a pessoa... Muito legal, né? O entrecote vem aqui, a batatinha frita vem aqui e o molho vem aqui. É no Rio. E a embalagem... E a embalagem é maravilhosa. A embalagem é impressionante. Você quer impressionar o seu amor? Já é um presente, já. Você quer impressionar o seu amor, tu pede no delivery aí. Qual é o telefone do delivery para pressionar? Eu gosto de pressionar. Não estou aqui o telefone. Eu gosto de pressionar. Mas olha, porque tem promoção, né, Sérgio? Então, mas como é que faz para o pessoal entrar no delivery? Aqui, ó, está aqui. Delivery é o seguinte, aqui, ó. É Rio, São Paulo... Pera aí, é Rio, São Paulo? Rio, São Paulo, Minas. E Belo Horizonte, Belo Horizonte? É, Belo Horizonte. É aqui, ó. Quem fizer o pedido no delivery... Até 10h30 está aberto, né? E usar o código. Se não pedir agora, perde a mão. Papagaio Falante, você ganha 15% de desconto. O link está aqui, ó. Tudo isso? 15%? É, 15%, cara. Aqui, ó. Entra no QR Code aqui, e bota lá o código papagaio falante. Ou ligue no telefone 011-98922-1142. Repita devagar. Repita devagar. 011-98922-1142. Repita. 011-98922-1142. E fala, papagaio falante. 15% de desconto. Vem cá, quando você pede, isso aqui você pode pedir assim no delivery, a pessoa entrega. É, entrega isso. É um presente quase. Aqui tem o quê? Aquele filé... Tem aquele filé, o Intercote. Maravilhoso, que é o Intercote lá de Parísa. Isso, aquele Intercote. Aí tem esse molho aqui maravilhoso. E a batatinha frita. Ainda tem o flan lá. É de uma aparência de higiene, né? De coisa, né? Ainda tem as docinhas. Ah, tem o Steak Tartar. O Steak Tartar é o melhor que eu... Todo dia aqui... O que que é? Meu irmão, o Steak Tartar... O Steak Tartar... Esse é seu nível. Você é com o meu, pode ficar nível. Esse aí ele vai levar pra casa. Você vai levar pra casa esse. Isso. Merci, merci, Intercote. Merci. Ô, Mary, vem cá fazer sua palhaçada, Mary. Você não vive sem a sua palhaçada. Pra você mandar... Pra você mandar seus pratos. Oi, meus pratos queridos. Oi, ele segue no meu Instagram. Que é Mary Malandro, malandro com dois L's. O malandro dele, né? Que é o meu, o Mary. Agora não, há mil anos, né? É isso. E a minha rainha... Ô, Mary, você não tivesse... Você uma vez teve a honra de encontrar, será, com a Anívia Maria? Com a novela que você fez? Nossa, nunca tive essa honra, não. Nunca tive. Eu fiquei nervosa até de falar com a Anívia Maria, mas... Pois é, né? Eu tava toda apavorada. Não, porque você... Pessoa que fosse encontrar uma... Eu falei pra ela, você vai descer do carro, me avisa que eu vou botar um tapete vermelho. É, eu queria ter contado porque, realmente... Aí a mandala não pôs, viu? Ela não tinha o tapete, eu botei a sacola, ela... Cadê o tapete vermelho, ó? Olha, guarda o entrecote dela, porque, realmente, você vai ficar viciada. E você, se quiser fazer uma graça pra pessoa que você ama, faça o seu delivery aqui no entrecote, que você vai ficar impressionante, porque, realmente, é muito gostoso. Vai viciar ela, porque esse negócio vici, né? Então, de estacar, eu como... Não, a gente tem que estacar, Sérgio. Tem que estacar. Eu falo quando eu quiser, bicho. Tá bom, é. Eu falo quando eu quiser. O pessoal entende, né? Tem que estacar. É isso aí. Então, usa lá o código, o papagaio falante, chega em 15%. O negócio é o seguinte, o pessoal tá bombando, então, o Pedro não tem chance de conquistar seu coração, o pessoal tá aqui, aceita, 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 tá com... É, Pedro, a verdade é o seguinte, bicho, a Nívia, entendeu? Ela tá agora em outra pegada, entendeu, irmão? Mas a esperança é a última que morre, né? Porque, sei lá, o destino... A gente nunca sabe. De repente, a gente se encontra em Paris. Oh, o destino prega peças. É, é mais fácil aqui no Paris 6, aqui, que tem aqui na praia. Na praia mesmo, Paris 6. É muito gostoso. Você já viajou muito pra fora? Já. Já, já, você conheceu o mundo todo? Já, todas as minhas férias, o mundo todo mundo, ainda falta conhecer algumas coisas. Mas eu, todas as minhas férias, bom... A Globo tinha essa mania, não tinha de dar as passagens pra poder viajar. Não dava passagens nenhuma, não. E eu ganhei passagens, quando eu tava lá na Globo, eu viajava executivo e tudo. A gente ganhava não sei quantas passagens. Ah, então, com quem você falava? Esse contrato foi bem assinado. Ah, foi muito bem assinado. Tu não tinha essas vantagens? Não. Ah, duvido. Não, nunca fui. O Erval Rossano não te levava pra viajar? Pois é, nós viajávamos juntos, mas não tinha nada ver com a Globo? Com a Globo, não. Ah, eu duvido, porque a Globo... Você não pegou essa moleza, não, da Globo? Não. Eu fiz viagens sozinhas também, fiz viagens sozinhas muito maravilhosas, que em lugares que eu amo, eu amo, na Itália principalmente, eu gosto muito de Florença. Florença é linda. Conheço muito Suíça, na Suíça, aí fazia de carro, porque na Europa a gente tem essa chance, né, a gente tem trem, né, e pode fazer pelas estradas, aluguel carro, e vai indo e parando, onde tem lugar pra dormir, pra comer... Florença eu fiz isso, aluguei um carro e fui pra Toscana lá, naquele smartzinho pequenininho, tava sozinho, fui... É, Florença tem história também, ele gosta de saber a história de Copaco. Ih, ó, conta aí, conta aí, conta aí, conta a história de Florença aí, Sérgio. Não, não, não posso contar a história de... Por quê? Não, não posso, não é que eu não posso contar. Eu sou nebraão. Eu digo, é que é muito... Sérgio Abrão, eu tô de novo aqui, ela quer a história de Florença. O que aconteceu em Florença. É, o que aconteceu em Florença, ficou em Florença, ficou em Florença, ficou na Europa, na verdade, ficou na Itália, ficou em Roma, ficou na Suíça, ficou na Suíça. O que que aconteceu? Tô fazendo eco. É, a Lívia Maria é levada, hein, o Rabelo, é levada, hein. Mas é, é só um negócio, pra gente fazer alguma coisa, a gente tinha que sair do Brasil. Pra fazer, pra não... é verdade. É que aqui, você vai pra qualquer lugar, né, todo mundo te vê. Você é paulista, né? Eu sou carioca. Você é carioca? Nasci aqui no Rio de Janeiro. Carioca na Gema. É porque eu também torcei muito em São Paulo. SBT, né? Torcei muito em São Paulo, faço show em São Paulo. É porque eu sou paulista, paulistana mesmo, paulistana de, meu Deus, esqueci o nome da... Paquembu, Paquembu. Assim, na rua onde tinha, onde morava o poeta de... Gente, agora eu esqueci. O grande poeta. O Wolf comprou uma casa ali perto do Paquembu, o Wolf Maestro. Mori anos. O Jô morou ali também. O Jô morou ali também, a Vindiquinha. Todos nós que estamos hoje, a grande maioria da minha geração, eles vieram de São Paulo, né? A gente trabalhou na Excélsior, trabalhou na Tupi, trabalhou na Record. Pois é, você começou na Excélsior. Comecei na Excélsior. Como é que você foi parar na televisão? Pô, na Excélsior você começou lá no início. Pois é, não tinha Globo, não tinha nada. Existia Globo, não, né? Eu comecei. Nem existia Globo ainda. Não, era a TV Paulista. Caramba. Na rua das Palmeiras com Silvio Santos. Fiz muito Silvio Santos. A memória tem uma foto, eu com Silvio Santos. Mas eu comecei, como é que foi que eu comecei, gente? Ah, já sei. Eu comecei com 12 anos, eu fiz um teatro infanto-juvenil musical, que eu fazia um sapateiro, chamava Lírio, a espetáculo chamava Lírio, que se apaixonava por uma princesa loura, porque também tinha uma coisa assim naquela época. Você fazia um sapateiro? Fazia um sapateiro. Olha! Como um moleque mesmo, moleque. Meu primeiro trabalho em teatro, teatro mesmo, palco, teatro Brigadeiro Luiz Antônio, que hoje não existe mais, existe outro. Existe, existe mesmo. E a princesa, existe, mas... Foi Antônio Fegundes, foi várias coisas. Tem lá de Bibi Ferreira. Teatro Brigadeiro agora, eu acho. Teatro Brigadeiro, eu acho. Eu fiz lá, porque naquela época também as morenas, as louras é que eram as princesas, também tinha esses preconceitos. Então, uma amiga chamada Sandra, que fazia o espetáculo, que era bailarina também, e a gente fazia esse espetáculo Lírio, dirigido por um diretor dono de uma agência de publicidade. E aí ele me convidou para fazer o meu primeiro comercial, que era o comercial... Nem lembro o que que era. Algum produto desse aí. Algum produto desses. E aí comecei a fazer comercial e um diretor da TV Paulista me viu e me chamou para fazer o programa Colégio de Brotos. Colégio de Brotos é muito bom. Colégio de Brotos, que era o Foster, Walter Foster, que dirigia. Não foi Walter Vansini que descobriu? Walter Vansini que descobriu, não foi? Depois, quando eu fui para... Não foi, não. Foi esse Walter Foster que me descobriu. Mas a novela, qual foi a primeira? A primeira foi A Mostra que Veio de Longe, com Rosa Maria Murtinho... Rosa Maria... E Anselmo Duarte, não, não era Anselmo Duarte. Rosa Maria... Tinha um monte, Armando Bogos. Eu fiz os últimos quatro capítulos para casar exatamente com o... Porque era um triângulo, era Rosa Maria. Gente, agora eu não lembro quem era o galã. Isso eu nem posso te ajudar. E o outro, Jorge Francisco, que era um outro ator. E aí o Jorge Francisco ficava sozinho. Tarcísio Meira, Tarcísio Meira. Não, não era Tarcísio Meira. Aí entrou... Aí entrei, nos últimos quatro capítulos, fazer par com ele, que era uma roceirinha ali que catava coisa no chão. E aí que Walter Vansini me viu e me convidou para fazer a novela com Glória Menezes, Tarcísio Meira e Edson Frost. Eita, aí já entrou, aí começou já... Porque o creme Nivea, ele foi lançado por causa das suas pernas, que você tinha as pernas muito bonitas. Eu estou esperando esse nome Nivea, esses produtos Nivea, me chamarem para fazer alguma coisa. Porque até hoje eu sou a única... Meu nome é por causa disso, porque a minha avó e minha mãe de Portugal, vieram de Portugal, sempre usaram os cremes Niveas. E aí a minha mãe gostava do nome Nivea e me colocou o nome de Nivea. Que barato. Pô, nunca te chamaram para fazer? Nunca, brincadeira, hein? Vamos me chamar, vamos me chamar. O que que é? Eu estou vendo aí um monte de coisa e falei assim, gente, não é possível. Família Nivea, olha aí. É uma mulher linda dessa. Nem que seja para tirar a cala do pé, um creme para tirar a cala do pé. Tá maluco, vamos fazer a propaganda aqui, a Nivea, eu pensei até que a marca Nivea era por sua causa, porque eu não conheço nenhuma pessoa com o nome de Nivea. Você conhece alguém com o nome de Nivea? Não, teve... Hoje tem mais pessoas com o nome de Nivea. Na minha época não tinha, não. Exatamente, começaram a participar com o Nivea por causa da... Quando eu comecei a ser atriz e as pessoas conheciam. No colégio já tinha bullying? A pessoa brincava com aquele negócio? Nivea, vem aqui que eu quero passar... Nivea é um nome lindo, não é? Não, porque era um creme que era europeu, que era de fora, poucas pessoas conheciam. Creme Nivea, hein? As pessoas aqui conheciam, era Cachimibuqueira, outras coisas, outros tipos de cremes. Imagina se eu não sei. É verdade, Cachimibuqueira, é verdade. Todo mundo usava alfazema suíça, alfazema. Lembra da alfazema? Depois veio aquela desodorante... Contorrer. Desodorante... Avanço? Contorrer. Não, avanço era moderno. A desodorante, a gente... Hum, o cheiro, uma delícia o cheiro. Eu fiz um comercial também de desodorante. Tu fez? É, que eu falava... E o cheiro, uma delícia. E tem gente da minha geração que hoje me encontra e lembro até hoje que você falava delícia. Como é que uma paulista falava delícia? E era ruim? O cheiro era ruim? Não. Era bom? Não. Era bom? Ah, não lembro, né? Devia ser, né? Não, porque a pior coisa é quando você vai fazer um negócio que você não... Eu acho que aquelas coisas... É, eu não conheço, assim, alguma coisa que tenha cheiro... Esses produtos que virem Fabó, que começaram a fazer propaganda na televisão e sejam... Tem um retorno ruim? Acho que não, né? Tu ganhou muito dinheiro com comerciais naquela época lá? O comercial não era como hoje em dia? Ou você ganhou muito dinheiro naquela época? Não, não. Eu fiz... Eu era muito pequena, muito adolescente, né? Então, fazia de creme dental, de creme de leite, de coisa, sorvete, essas coisas. Eu nem lembro, quando eu ganhava, que era a minha mãe que recebia os cachezinhos. Mas esse produtor, que tinha uma agência muito famosa em São Paulo, que ele, inclusive, foi casado... Agora eu me esqueci o nome dessa atriz que faleceu agora. É uma modelo, um manequim. E aí o... Lembro dela com o Sérgio Cardoso aí. Sérgio Cardoso, o preço de uma agência. Você estava na novela que ele faleceu, né? Você não estava, né? Estava. Eu saí da Excélsior, eu fiz quatro novelas na Excélsior e aí fui convidada para fazer, protagonizar a primeira novela, que, inclusive, começou a passar no Brasil inteiro, mas não como hoje, né? Passava porque viam as... Pouca gente tinha também. As coisas iam de avião para outro estado para passar, que chamava o preço de uma vida ao lado do Sérgio Cardoso. Ele fazia o doutor Valcourt, aí eu fazia a Tula, que todo mundo fazia... Ele não tinha o negócio que ficava torto assim com a mão? Ele era o médico e o monstro. Ele era todo capenga e ele se apaixonava pela Tula, que era uma menina que estava doente, ele era médico e se apaixonava. E aí aparecia um primo dele, que aí era o Galã, que era ele mesmo que fazia. E ele morreu para fazer essa novela, não foi isso? Não. E depois ele veio para a época, todo mundo, todos os atores de São Paulo, Tarcísio, Glória, Francisco Corpo, Regina Duarte, Osmar Prado, todos vieram para a Globo e aí nós fizemos o Primeiro Amor, que ele fazia com a Rosa Maria Murtinho também, e eu fazia uma irmã, o dela, o prima. E quando eu cheguei aqui, o que eu fiz foi muito fotonovela também. Eu fiz muitas fotonovelas com o Sérgio Cardoso. Fotonovela, que era uma coisa italiana, de revista. Sim, sim. Era um sucesso isso aí. Nossa, e o cara era muito bom, porque as fotos eram de uma qualidade enorme. Aquela bolinha dizia, você tinha que fazer a cara, e a bolinha dizia, eu te amo, vamos sair. E eu fiz com o Sérgio, estava fazendo uma fotonovela com ele, e estávamos na novela. Quando ele passou mal, e aí foi substituído por Leonardo Vilar, que foi um choque muito grande para nós, e para o público também, porque eles fizeram a sumiço dele com ele. Ele ia para uma lareira de costas para pegar alguma coisa, e quando virava, já era o Leonardo Vilar. Que louco. Foi a última cena que ele fez, e já voltava era o Leonardo. E aí, lá se foi, eu era muito amiga. Sérgio, eu viajei muito com o Sérgio. Sérgio Cardoso? Com o Sérgio Cardoso, por causa dessa novela, que foi, era, como é que chama? O Direito de Nascer, que a Tupi fazia muito sucesso. O Direito de Nascer. E nós fomos para todos os estados. Cláudio Cavalcante, né? Cláudio Cavalcante. Não me lembro quem era, porque eu não fazia essa novela. Acabou essa novela e começou o preço de uma vida. Então, o lançamento do preço, a gente foi em todos os estados, porque o Direito de Nascer, uma novela que não acabava. Era de rádio, né? Era de rádio, de tudo. Tinha a Natália, tinha um monte de atrizes fantásticas. Caramba, você faz parte da história. Você está no panteão lá. Tinha essas coisas, eu tenho muito na memória. Para você ver que eu tive também uma escola maravilhosa. Eu nunca fiz escola de arte dramática, nem nada. O balé, para mim, é o que eu disse aqui, me ajudou muito. Na disciplina. Na interpretação e na disciplina. Mas trabalhar com as atrizes todas? Nossa senhora. Foi uma aula já. É, eu fiz uma vez um ensaio de mesa que só tinha... Gente, Fernanda Montenegro, Glória Menezes, Maria Fernanda. Uma que faleceu também, que era uma grande... Cacilda Becker. Nossa. Leitura de mesa. E eu, aquela menina assim, meia soquete. Isso é um olímpico. De meia soquete, moreninha de bigodinho, entendeu? De bolsinho. Eu tinha bolsinho. Aliás, falar em... Hoje, quando eu vejo as pessoas dizerem que fazem bullying, naquela época também existia. Saô? Claro, sempre existiu. Nossa senhora, sempre existiu. Só que ninguém chamava disso. Estou perguntando aqui, você era uma atriz tão linda, você foi convidada para fazer a Playboy? O pessoal está perguntando. Você foi convidada? E aí, fez? Não fiz, porque aí teve o problema das novelas, e a Globo, de repente, pediu para não... Eu tinha feito a Moreninha, Maria Maria, todas essas personagens. As mocinhas clássicas, virgens. E também eu não faria. Mas eu fiz capas de manchete, capas de cruzeiro, de... Mas Playboy não... Não, Playboy não. Mas chegou a pensar em fazer? Porque várias atrizes fizeram Playboy, né? É, não, não fiz, não. É, fizeram e ganhavam muito bem na época. Tanta gente fez... Comprava apartamento, né? Comprava apartamento. Sabe que era também... Eu tinha uma coisa com meus filhos, eu não saberia como lidar com a minha família. Porque, como eu fui, assim, a rebelde, no caso, da família, muito séria, classe média alta, professor, advogado, era... Não que eles me censurassem nada, não. Nunca comandaram a minha vida. Meu pai, inclusive, no Faustão, no programa do Faustão, naquele... Mas eu me surpreendeu, o arquivo confidencial. Depois que eu fiz o arquivo, que eu entrei em depressão. Por quê? Me irritou tudo. Eu nunca imaginei ouvir o meu pai. Ele conseguiu o depoimento do teu pai. Ele fez uma poesia para mim. Mentira. Com o respeito que ele tinha, exatamente porque eu nunca perturbei a família. E, na verdade, hoje é uma coisa que eu falo, é engraçado. A minha família pouco se manifestou sempre com o meu... Eu vivo mais no público, na televisão, dos colegas, porque a minha família não acompanha muito. Eles gostam, me respeitam, sabem. Hoje, por exemplo, a gente até estava conversando como é que a minha filha vai passar para os meus netos. Essa reação, quando as pessoas vêm falar comigo, meu neto não entende, meu neto quer dizer, por que eles estão falando com a vó? Claro que eles moram fora também. Sim. Mas eu nunca misturei isso. Não é porque eu nunca misturei, é porque eu não teve. Então, essa declaração do meu pai foi muito importante. E a minha mãe não conseguiu ver o meu... A não ser quando eu fiz... Quando ela faleceu, eu fui fazer... O Roberto Talma me convenceu a fazer. Eu estava muito triste. Ele me convenceu a fazer Anos Dourados. E aquilo que você vê em Anos Dourados é a minha mãe. É a minha mãe. Quando eu vejo... Ela viu o seu sucesso? Ela chegou a ver o seu sucesso? Ela chegou... Não, ela não chegou a ver o sucesso. Ela me acompanhava, mas não chegou. E essa... Anos Dourados... Nossa, eu olho o vestido que ela tem nos vestidos todos, o guarda-roupa que a minha mãe tinha. Estou eu, cabelo, está tudo igual. Caramba. Aí o Talma, Roberto Talma, que as pessoas também devem conhecer, que é um grande diretor, um querido... O Silas trabalhou com o Roberto Talma aí. Também. O Silas já se diretor aí trabalhou. A gente conheceu o Roberto Talma. E o Roberto me convenceu. Ele disse, faz o trabalho como uma homenagem à sua mãe. E como era Anos 50, Anos Dourados, com a Malu Márcia e alguma coisa... Lindo, com o Talmaturgo e o Felipe. Gente, eu sou a minha mãe. Quando eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus. E a história é um pouco ali, porque era aquela mulher casada com... Filha de um general, de um militar. Sim. Casada e traída. Zé de Abreu fazia meu marido. Zé de Abreu, é. Era a morte da Beth Faria. Isso. Eu lembro. E ela tinha aquela coisa que não podia se movimentar. A frustração dela. Mas ela termina a série indo para a faculdade. Ela se separa, descobre e vai para a faculdade. Então, é um pouco do que minha mãe viveu também, porque ela se separou, era muito nova. É verdade. Eu lembro. Ele tinha um apartamentinho, uma garçonhia que ali ia com a Beth Faria. É verdade. Você vê que, de repente, a arte imita a vida e a vida imita a arte em algumas coisas, em alguns momentos da vida. Quer dizer, isso é uma visão minha. Não sei nem se estou certa, mas, às vezes, me bate uma coisa. Com certeza. Vem cá, e como é que foi a experiência de fazer personagem duplo? Maria, Maria, Maria. Como é? Primeiro, um orgulho muito grande, porque foi uma das primeiras novelas que o Erval fez, e ele sabe, foi buscar, ele viajou antes para fazer a tecnologia das duas falas, ela mesma, que ficou perfeito. Agora, era muito difícil. A própria TV Globo estava aprendendo a tecnologia a fazer. Então, a gente, todos trabalhavam juntos. Por isso que eu digo, sempre teve uma época, vamos dizer, a época de ouro da Globo, veio muito de todos trabalharem juntos. Técnicas, a parte técnica, a parte todos. Todo mundo querendo que aquilo acontecesse, que aquilo fosse, der certo. Não era realmente vamos dar a mão e vamos embora. E a gente, por isso, tem produtos de uma qualidade maravilhosa, mesmo sendo lá de trás. Quando hoje, eu estava até comentando com a minha filha, olha só que engraçado. Você vê a imagem de uma novela antiga, que não tinha filtro, não tinha nada, você via. O busso que eu falo, por exemplo, foi o iluminador que falou. Quando vier a televisão a cores, cuidado para não ter contraluz, porque vai mostrar o seu... Eu tinha um rosto muito pelo dia. Você começou a fazer preto e branco. Preto e branco, preto e branco. A cor veio, foi um choque, né? Foi uma coisa... Foi uma novela. E você vê, um iluminador me ensinou uma coisa. Sim. Cuidado para não ficar muito na contraluz, prestar atenção quando você... Então, por isso que eu digo, a gente trabalha tudo junto, nós somos todos iguais, tudo feito da mesma casa. E você já fez harmonização alguma coisa assim? Porque teve uma época em que as pessoas falavam, olha, cuidado para não fazer botox, vai tirar expressão. Não tem algo a desse? Logo no início, quando começou a coisa do botox, as pessoas falavam, olha, cuidado, não faz, porque pode tirar expressão. Mas as atrizes todas começaram a fazer. É, eu não discuto isso, sabe, Serginho? Porque, como eu nunca fiz... Tem vontade de fazer? Tem vontade de fazer? Não. Não tem? Eu estava brincando ali, eu preciso de mais gente para me convencer para fazer. A minha filha, ela disse, mãe, se você fizer, vai melhorar muito. Mas eu fico assim, gente, as pessoas me conhecem assim, sabem como eu estou. Eu tenho uma genética boa também. Eu tenho que falar, entendeu? Eu tenho uma genética muito boa. Minha mãe nunca apareceu a imagem, a idade que tinha, minha avó não. E meus filhos, se você olhar, meu filho de 55 anos é um garotão. Eles todos têm uma genética boa. as minhas filhas fazem. É normal. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu até... Me convence. Às vezes falo para qualquer pessoa assim, me convence a fazer. Porque isso aqui já está ficando, como é que chama? Código de barra. Código de barra. Vou te levar lá no espelho, espelho meu. O espelho meu faz milagres. Se eu estou lutando para que a gente não... Contra o etarismo, eu vou ter que... Eles têm que me aceitar como eu sou. Entendeu? Com a idade que eu tenho, com as marcas dos anos que eu tenho, mesmo que sejam poucas, se acharem que não tem pouco, você é privilegiada. Mas eu não sei. Não sei. Prefere ficar... E também tem o negócio do tutor, sabe? Porque eu sou uma pessoa que sabe... Tem que administrar muito bem meu dinheiro. Não, mas isso aí... Isso aí você consegue, Diego. Isso aí hoje em dia... Não, já me convidaram, eu vejo de graça. Te faço de graça, te faço de graça. Não tem nada. As meninas do espelho meu estão te falando. Se eu sempre quiser fazer, elas faziam ali na Tatuí. Tatuí. É, eu sei. Eu fiz lá com elas aqui, fiz o bigode aqui. O Sérgio fez. O João Kleber fez. O Raul... Eu sei. O Raul Gazola fez, se você quiser. Eu sei, mas... Você está sendo convidada pelas meninas. Primeiro eu não quero sentir dor, porque dói. Mas não dói nada. Ah, dói. A minha filha fez olhos e disse que dói. Lá no espelho o espelho meu não dói nada. Você sai de lá, uma gata vai ficar, vai jogar mais uns 40 anos. Então eu vou ter que fazer, não tem mais playboy, porque a gente tinha que fazer tudo. Vai aparecer. Falaram aqui, cadê? Ela não fez a playboy, mas ela ficou nua na peça. Na Sauna. Na Sauna, é verdade. Na Sauna. O que é isso? Eu assisti essa peça. Tu gosta de uma sauna? Eu assisti. Tu gosta de uma sauna? Eu gostava. Eu assisti no Vila Lobos. Tu ficou nua na... Vila Lobos. Foi no Vila Lobos, eu assisti. Dirigindo pela Bibi Ferreira. O que o Wolf tinha a ver ali? Ele produzia? O Wolf... Não, o Wolf fez em São Paulo. A montagem em São Paulo. Ah, tá. O Wolf ficou pelado também? O Wolf ficou pelado também? Acho que ele produzia. É, acho que... Ele ficou nu também? O Wolf também? Não, não. Não, não era só mulheres. Eram seis mulheres. Ah, seis mulheres. Mas tem Proença, Cláudia Gimenez. Sim. Gente, quem mais? Essa peça é essa. Tentando lembrar também. Essa peça deve ser maravilhosa. Natália Laje? Natália do Vale? Não. Não, não tinha Natália do Vale. Tinha que ter mais. Angela Leal. Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez. Olha que maravilha. Ela aparecia no... Na verdade, era um grupo de mulheres que se encontrava... É um filme em inglês. Que se encontra na sala, ela começa a contar suas historinhas. Fofoquinha, fofoquinha, fofoquinha. E no final, todos vão se libertando. Todas mergulham, né? Tiram a toalha e mergulham nu na piscina. Era uma montagem maravilhosa. Era uma montagem maravilhosa. Estava nua mesmo? Assim, nua mesmo. Sim, sim. E todo mundo ia. E você ficou com vergonha, essas coisas? Eu só fui fazer no ensaio geral. Ou é que eu vou tirar o trato? A Bibi me convenceu. Mas era uma bobagem minha. Era uma bobagem minha. Era rápido também? Era uma coisa... Nem dava tempo de ver, porque a gente tirava e se jogava. E mergulhava. Só se você estivesse na primeira fila, que... Mesmo assim, tinha a distância. Mas deu aquele frio da barriga. Sabe quem sofreu nessa novela? Nessa peça. Nessa peça? O Erval. Claro. Mas por quê? Por quê? Porque a mulher dele apareceu nua. É, ficou... Aí chega e dizia, vocês homens não se faziam? Tipo, aquela tua mulher... Ele falava... Aí ele virava e falava assim... É, mas é minha. É minha. É, isso aí. Porque é difícil, né? Você fazer essa... Não, que ele me proibisse. E a Bibi tem uma história muito boa. Ele era ciumento? Fala. Não acho que... Nunca senti que ele fosse ciumento. Só a não ser quando a gente se reparou que ele deu aquela pirada lá, ficou doente. Aí ele não trabalhava mais, não tinha mais atividade. Acho que ele foi o lado emocional. E tu era ciumenta, tu? Tu era ciumenta? Não. Ah, você não tinha um ciuminho? Ah, para. Sabe como é que eu lidava com isso? Claro que eu encontrei várias vezes. E ele era um homem muito charmoso. Claro que as atrizes, né? O diretor, iam lá para pedir, para conversar. E ele era muito charmoso. Ele era muito charmoso. Mas eu soube lidar com isso. Eu não sei. Eu tinha uma... Pô, 30 anos a gente ficou junto. Você tinha uma autoconfiança. Não sei. Eu só... Eu virava para ele e falava assim... Cuidado com o que você faz. Porque o que você faz, podem fazer comigo também. Falava essa. Não faça, então, o que você não quer, que eu faça com você. Quer fazer, faz. Quer fazer, eu não... Claro, quem é a gente, né? A gente não proíbe ninguém. Se tiver um impulso, sei lá. Mas me respeita. Me respeita. Vento que venta lá, venta cá, né? É. Porque eu te respeito também. Como é que fala? Bala trocada não dói, né? Não dói. E aí, depois disso... Por isso que eu digo que o teatro foi muito bom para mim também. Eu não fiz a... Como você falou, eu não fiz a Playboy. Mas eu fiz também uma outra peça, que se chamava As Lobas. Maravilhosa. Que era um grupo de mulheres também. Tinha a Françoise Furton. Lúcia Alves. Lúcia Alves. Porra, a saudade da Lúcia. Tinha um monte de gente. Foi minha mãe. Que eu fazia uma homossexual. E a gente terminava o primeiro arte, a gente terminava dando um beijo na boca de cena. Quem era você e... Eu e a Ana Rosa. Ana Rosa. Eu e a Ana Rosa. Tinha a Françoise, tinha a Débora Duarte. Débora. Pô, que lindo. Era muito legal. Eram também aquelas amigas que se encontram e começam a botar para fora as histórias. Você fez uma espécie de mulheres, né? Porque você fez a partilha também. A partilha também. É engraçado, né? São todos de mulheres, né? É o Miguel Galabela. A Sete Casas das Mulheres também? Não, não. Não, não. A Sete Casas das Mulheres é uma série. Uma série. Foi no teatro. Foi no teatro. É uma série premiada. Estou dizendo, no teatro, eu fiz a partilha. A partilha do Miguel Falabela. Viajei para São Paulo. Foi um grande sucesso nos anos 80, 90. Ele fez com vários elencos. E num deles, para viajar pelo Brasil, eu fiz também a partilha, que também foi um grande, um querido, porque ele me ajudou. Foi mais ou menos na mesma época que eu não estava muito legal. E ele me deu uma mão. E eu fiz uma novela dele também. Ele me arrastou pela mão. O Miguel é um barato. É, o Miguel é muito legal. Eu fazia uma... Não era nem um personagem grande. Eu fazia uma governanta da casa, porque eu estava também sem energia, nada. Com o Giovanna Antonelli. E essa novela, essa peça também, que as pessoas ficavam meio assim, quando viam, na época. Eu não acho nem que era preconceito. Era mesmo um choque de vez. A Nívia beijando na boca. A das lobos. É, a das lobos. E fiz uma última... Uma última não, mas há algum tempo, em São Paulo, ficamos dois anos em cartaz, fiz a última sessão. Que era também um grupo de mulher, Laura Cardoso, fazendo a terapia. Esse é de idosos, né? É. De idosos. Que foi o... Qual o nome dele? Aquele ator que escreve também? Qual o nome dele? Eu falei aqui agora, gente. Careca, né? Que está fazendo... Charmosão, qual o nome dele? Está fazendo teatro agora. Ele faz o... Ele está na minha frente. Tá. Sim, sim. Bom. Enfim, a gente vai lembrar. O quê? Que louco. Ele está no teatro. Eu estava no teatro em São Paulo agora. O Dilon Wagner. O Dilon Wagner. Isso. Isso. E o Dilon me convidou para fazer e a gente ficou quase dois anos. Você pensa que queria ter assistido. Eu li aqui. Laura Cardoso. É. Que me dava uma aula. Laura chegava assim. Uma cara. Ai, estou com dor aqui. Ai, me doi aqui. Eu estou com dor. Tenho que ir no banheiro. Tenho que ir no sei o quê. Aí abriu a palca. Ela assim. E baixava. Ela é maravilhosa. Não. Isso tudo é... E que elenco também é esse. É escola para a gente. É uma escola. E o dia que eu chegava lá também cansada, eu falava assim, ah, fica ligado, porque a Laura vai te dar uma rasteira em cena. Porque é o que eu chamo de rasteira, né? Todas essas atrizes de coisas... Também tinha... E falando de etarismo, né? De etarismo. Justamente disso. Exatamente. Homens. Silvio Zilber, que fazia... Que, de repente, ele se declarava para mim, né? Com exatamente a terceira idade. Você está se apaixonado. Enfim. Não veio para o Rio, né? Ah, essa. Mas essa faz já seis anos que a gente fez. E o Andilon está com um espetáculo agora de uma terapia. Não sei como é que chama. Mas a peça dele é fantástica. É escrita por ele, né? Producida, tudo isso. Olha, vou te fazer uma pergunta agora, que eu quero ver como é que vai ser a sua resposta. Você vai ter que criar aqui agora uma novela. Você vai criar aqui, ó. O seu par romântico nessa novela. Você vai falar quem seria o seu filho nessa novela. Quem seria a sua filha nessa novela. E quem seria o diretor dessa novela e o autor dessa novela. Mas antes, eu quero te mostrar um comercial. Qual é o teu time de futebol? Você tem time de futebol? Você já torceu por algum time de futebol? Você se liga a algum time? É a tua família? Você pode falar aqui? Pode, claro que pode falar. Bom, como eu sou paulista em São Paulo, eu sou de São Paulo. Mas aqui no Rio, eu sou Botafogo. Mas o resto da minha família é Flamengo. O Botafogo é líder. Então, você está escolhendo bem o... O diretor também é São Paulino. São Paulo é o time do Silas. Mas sabe por que eu sou Botafogo? Porque é a estrela soletária. Ah, que fácil. E o Botafogo está bem. Olha o comercial que eu fiz. Vê se você gosta aqui. É batpix.io. Aqui, ó. Olha esse ator. Todo mundo está ganhando muito de indica. Algumas papo reto com o Serginho? Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, blublu? Serginho, batpix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando... Caio no céu. E aí, é? E aí, é? Batpix. E aí, é? E aí, é? E aí, é? Ah! Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na Batpix? Ah, se eu pudesse todo dia. Mas quando meu time de coração entra em campo, é 100% na fezinha. Essa fezinha vai nascer, meu blublu. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a Batpix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui, é zero pegadinha. Acertou, é Batpix. Batpix. Blublu, 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 blublu. Batpix. Iê, iê. Só na jogadinha. Deixa de mimimix. Vai pra Batpix. 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 Corre pra Batpix. Faz iê, iê, lá, Batpix. Faz bublu, lá, Batpix. Batpix. Só a original. Batpix. Ha! 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 Grande ator. Grande ator. É o que ele chama mesmo? Bete. É um... É um comediante. Esse cara é um amizu de Lima Duarte com Francisco Coco. Oi? Esse cara é um amizu de Lima Duarte com Francisco Coco. Sei. Você é o Tarcísio Meira, né? Príncipe da Xuxa, bicho. Príncipe da Xuxa. Quem é o Sérgio Malar? Não pica... Não bota outros nomes, não. Você sonha com o seu príncipe cantar. Você é o único. Cuidado. Você é o único. Sérgio Malar. Olha, esse final de semana o pessoal da Batpix foi lá no meu show lá no... Atenção, atenção, atenção. Shopping da Gávea, sabadão agora, sessão extra. Às dez e meia da noite. Quem tá desesperado grita, garanta seu regresso pelo Simpla. No Shopping da Gávea, no Teatro Clara Duda. Eu estou lá. Você sabe que a Batpix tá deixando todo mundo feliz, né? É, a galera tá ganhando, fazendo a fezinha aí e ganhando, né? O pessoal faturou muito no jogo do Botafogo e Grêmio, bicho. Botafogo e Grêmio jogou lá. Agora o Botafogo ganhou de 1 a 0. Foi 1 a 0 ou 2 a 0, né? Foi 2 a 0 o Botafogo, né? Foi. O pessoal faturou, porque o Botafogo agora é o líder. É o líder. O Grêmio é o vice-líder. É, eu sei. Foi o jogal, foi o jogal. Lá em casa eu só falo do Flamengo. O Corinthians tá jogando agora. O Corinthians tá jogando agora. O Corinthians tá jogando agora. Então aí, aproveita e faz sua fezinha ainda, Betpix. Faça sua fezinha, porque tem muito jogo, tem jogo amanhã. Amanhã o Flamengo vai jogar, vai jogar amanhã a Libertadores, né? Pois é. Amanhã vai jogar. Só ganha quem joga, hein? Faça sua fezinha, porque é o seguinte. A Betpix.io é diferenciada dessas plataformas todas. É saque rápido e pique-se na hora. Ai, eu pique-se na hora. Não perca tempo, não perca tempo. Ganhou, levou. Ainda tem aquele aviãozinho. O aviãozinho. As pessoas estão faturando uma grana, bicho. Tem gente, tem um operário meu lá que ganhou uma grana que até parou de... Sumiu, né? Sumiu da obra, sumiu da obra. Mas, ó, porque a Betpix é diferente. É saque rápido e pique-se na hora. Betpix.io. Ponto.io. Vai lá, vai lá, porque essa plataforma é a melhor que temos. Aqui. Olha como é que ela toca. André, sempre fui apaixonado na Nívia, desde que eu tinha 17 anos. Hoje estou com 38 anos e continuo apaixonado por ela. O que é isso? Você tá... O André mandou aqui, ó, bonito, hein? Você tá aqui derrubando corações, cara. Olha aqui, ó. Não dizia, não, mas tem alguma... É, o Fernando Matos pediu, se você é nil, eu costumo fazer feira. Se você gosta de comer um pastelzinho na feira. Claro que gosto, gente. Claro que gosto, adoro. Eu faço as minhas compras de casa e gosto de ir no local pra escolher os legumes, as frutas. Não sou de pedir por coisas, não. Claro que eu posso mandar e entregar, mas eu gosto de ir no local pra escolher. Vida normal brasileira. Meus amigos, vocês estão iludidos. As pessoas... As pessoas acham que o ator não faz as coisas, né? Não, e não é só isso, não. É que você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro, a olhar coisa, a controlar o seu dinheiro. Porque você não tá sabendo, ainda mais na nossa área... Claro que tem muita gente ganhando dinheiro. Mas a nossa área tá muito difícil. Muito difícil. Ou então fica muito odiado. Tem um negócio, só daqui dois meses, só daqui três meses, só daqui... Tem que racionar, tem que saber, fazer, equalizar, né? Porque contar com os meses que de repente não vai ter... Não tá fácil, não. Então, e a gente faz... Eu também faço porque também acho uma terapia, entendeu? Porque quando você não tá trabalhando na ativa, você tem que preencher o seu dia. Você tá perguntando outra coisa. Então, vai fazer uma boa caminhada, vai no mercado fazer. na sexta-feira, comprar pastel, comprar, sei lá, naquele caminhão de frutas que vende, que às vezes a fruta vem direto do interior aqui do Rio. Enfim, conversa com as pessoas, fica sabendo das novidades que tem. Porque o povo, de repente, também... E é uma forma de você estudar pra sua profissão. É, porque o ator, ele observa, né? Porque você conversa e diz assim, olha só. Ou então, é, usar, quando eu fizer um personagem, acho que eu posso usar. Agora, tem um jeito daquele cara, como ele anda, como ele bota, aquela mulher, como é que faz? O ator se alimenta de gente, né? Outro dia, eu falei numa entrevista, sei lá, que eu, às vezes, andava de ônibus quando eu era mais jovem. Claro, andava de ônibus lá em São Paulo. E que eu ficava olhando no ponto do ônibus o jeito, como estavam as pessoas de manhã cedo, pra ir pra escola, pra não sei o quê. Aí, a pessoa vira assim, imagina, imagina se ela andou de ônibus. Claro que eu andei de ônibus. Claro, numa época em que o transporte público dava condições pra você e pra você chegar na hora, nas suas coisas, né? Porque hoje tá um caótico, infelizmente, mas... É, verdade. Fica, eu perguntando aqui se você teve alguma treta com uma novela, você tretou assim, que você ficou muito chateada e saiu assim da parada. Não é treta, mas eu tava fazendo uma cena, parindo, uma cena de parto, tava parindo, então tava muito emocionante, a criança nascia morta e aí alguém, não sei, acabou a cena e alguém gritou alguma coisa no estúdio, o diretor mandou não sei o quê. Eu tive um ódio. Levantei, saí do estúdio e fui pro banheiro chorar, 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 chorar. Aí foram me buscar lá. Ah, é, porque eu achei uma falta de respeito. Sim, 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 claro. Porque além de ser uma cena íntima, né, posição de parto, que você tá dentro da televisão, que entra as pessoas dentro do estúdio e você na emoção e você tá parindo e pare um filho morto, pra dar a emoção de você saber, acabar de saber que o seu filho nasceu morto... Caramba. Aí alguém gritou lá na hora... E uma vez com um colega, assim, que fez uma... assim, ali, tentou não sei o quê. Tentou o quê? Aí, ó... Tentou fazer a gracinha. Sérgio gosta disso. Eu gosto das fofocas, eu gosto das fofocas. Quantas fofocas a partir? Eu falei assim... Ele tentou fazer a gracinha com você? Vou sair, voltar e vamos fazer a cena. Aí ele virou pra mim assim. Você é muito técnica. Aí ele queria te dar um beijo. Eu falei assim, sou. Sou, sou. Não, beijo não. Beijo, nunca tive problema com beijo, não. Mas tu usava beijo técnico ou beijo normal mesmo? Beijo normal. Gente, não existe beijo técnico. Tá vendo, Rabelo? Eu falo pra você, Rabelo. Você fica insistindo e dizer... Não é, bicho. O pessoal fala isso. Beijo técnico. Beijo técnico, o que a gente diz, é porque você tá tendo que obedecer a luz, o cameraman, a posição que ele tá no câmera, o tempo que... Como é que você pode estar, entendeu? A não ser que seja uma cena que siga pra coisa. Mas quando é uma coisa muito marcadinha, não dá pra você... É um beijo de verdade, que passe verdade. Tá com língua e tudo? Com língua? Não. E a gente não dá com língua. Viu, Sérgio? E se o beijo técnico é o beijo sem língua. Não, até a boca aberta... Eu nunca dei, nem nunca ninguém me deu. Acho que eles tinham medo de me. A gente tinha uma ajoelhada, entendeu? Só uma ajoelhada. As pessoas ficam griladas. O André apaixonou, hein? O André, 38 anos. Parece até a peça que você tava fazendo. Qual o nome? Ensina-me a viver. Ensina-me a viver aqui, ó. O André mandou um beijo no canto do seu sorriso, Nívia. Que que é isso, Nívia? Você tá derrubando corações aqui no programa, Nívia. Olha, Nívia, mas você sabe que essa novela, Ensina-me a viver, junto com o meu amigo querido. O Arlindo. O Arlindo. Nossa, ele tem um respeito tão grande. É um jovem profissional. Ele tá há mais de 20 anos sendo responsável pela produção, pelas montagens, por tudo. E é linda a montagem, né? Não, e o filme, né? O filme é incrível. Eu assisti o filme, eu fiquei... Quer coisa mais atual? Quer coisa mais atual? Hoje, então, o diretor que foi o... João Falcão. João Falcão. Ele mexeu comigo, ele tirou de mim uma coisa da moda, né? Que é uma mulher que vai fazer 80 anos e que tem uma vitalidade, tem um humor, uma simplicidade. E analisa as coisas. E o menino deprimido. Mas também com uma relação familiar complicada, que isso é mais do que normal hoje em dia. Um cara que quer se matar, né? Sim, ele quer se matar toda hora. Que tem um tio, de repente, que é militar, que só fala besteira. E um padre, de repente. Olha todos os arquétipos que você tem no espetáculo, como é atual a coisa. Um padre... E ela, essa minha personagem, então ela sobe numa árvore, ela faz ele subir na árvore, ele se caga de medo. Ela diz, vamos embora, vamos embora, subi na árvore. Ele balança na árvore, que é uma cidade lindíssima. Que ela diz, ensina-me a viver, né? Ela ensina a viver. Ela ensina a viver. Se eu penso na vida, na morte, ele faz umas perguntas e ela responde coisas. Vamos curtir isso aqui, para disso. Para de pensar nisso. Para de pensar nisso. Olha só o que você está perdendo, né? E aí leva ele para a praia, fumando um baseado. Uma mulher de quase 80 anos, com uma baseada ali, rindo e contando a história para ele. Ele fica encantado. Quer dizer, é um personagem que fica encantado. É muito atual. Então, a gente tinha lá em São Paulo, nós ficamos quatro meses, fizemos em Belo Horizonte também, e estamos tentando levar para o resto do Brasil. Vai conseguir. Porque essa peça é lindíssima. Nossa, as pessoas iam assistir. Não, essa peça é emocionante. É emocionante. É maravilhoso. Eu vou trazer meu filho, eu vou trazer... Então, você tinha um público variado de jovens e de pessoas de mais idade, encantados. E o que eu disse para o Arlindo, quando ele me chamou, que ele acho que não acreditava que eu fosse aceitar. Porque era a Glória Menezes que fazia. Glória fez durante quatro anos. Eu assisti com a Glória Menezes. Não, e foi feito por Henriette Morrino. Sim, com o Diogo Vilela. Com o Diogo, foi feito com aquela da escola de teatro aqui do Rio. Maria Clara Machado. E eu disse para ele, você está me dando um presente, Arlindo, porque eu precisava primeiro voltar ao palco. Porque palco, a gente tem a pessoa ali. E, enfim... E o personagem. Um personagem que é um presente. É brincadeira, é um presente. É brincadeira para mim, dentro da minha carreira. E com uma ousadia em que ele tirou coisas de mim. E foi maravilhoso. Que delícia. E a gente faz muito bem. Eu sou apaixonada pela peça. Em breve, vocês vão ter aí. Ensina-me a viver. Não percam, porque é uma peça fantástica, genial. Ensina-me a viver. Maravilhosa. Olivia, eu estou vendo aqui o teu currículo. Aqui, eu quero dizer assim, dessas novelas todas aqui, Gabriela, Morelinha, Dona Xepa. Aqui é Coração Alado. Ah, Coração Alado. Meu Bem, Meu Mal. Breg Chique também foi demais. Breg Chique. Pedra Sob Pedra. Aqui, ó. Breg Chique, a gente tinha Marília Pera e Glória Menezes. E eu fazendo, de repente... O que eu aprendi com essas duas? Com a Marília e com a coisa? Eu dei uma coisa no meu personagem ali, que eu também nunca tinha feito, um humor, uma coisa que a Marília tinha, que eu peguei. E a Glória, né? A Glória é mais tradicional dentro da coisa, mas a Marília era maluco. Ela era... Essa novela realmente, ela estava... Então, eu fazia, eram as três amantes, era o Alfa 1, Alfa 2 e Alfa 3, que era o Raul Cortez que fazia. As três eram amantes do mesmo homem e ficavam jogando com a coisa. Você vê o conteúdo das novelas antigamente, era realmente fantástico. Essa novela foi um sucesso, né? Nesse canal Viva passa muito essas novelas. A minha mãe assiste direto. Ela passou, reprisou outro dia. Reprisou? Reprisou. Breg Chique foi há pouco tempo, reprisou. Agora, você falou da Casa das Sete Mulheres, que foi uma série, uma minissérie. Diferente, né? Essa deu prêmios, essa deu prêmios, e também atrizes jovens, minhas filhas todas. Ali tinha a Mariana... Semana passada teve aqui a... Qual o nome dela? Desculpa. O que? Que teve aqui semana passada? A Daniela Escobar. Daniela Escobar e a Ingrid. Daniela Escobar está no Brasil? Está, chegou aí agora. Chegou aí agora. Chegou aí agora. Ela teve semana passada aqui. Esteve aqui com a gente semana passada. Foi o maior barato a entrevista dela aqui. É, ela tem um filho que é ator também, junto com o Jair Borjari. Esse é outro diretor também que me... É um diretor que me deu umas chances muito boas. Eu fiz esse trabalho, a Casa das Sete Mulheres, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já tinha feito uma outra coisa com ele. E é bem diferente de você, né? A Casa das Sete Mulheres é aquilo que eu voltei a dizer. Na Dona Xepa, que eu quis fazer aquilo, e nessa ele me deu uma personagem, amarga, uma mãe que trata mal as filhas. Ela é frustrada como mulher, porque com o marido que morreu, então critica tudo. Enfim, é uma mulher fodida e é muito dura. É muito dura. E foi um trabalho bem legal que eu fiz e com um sotaque muito gaúcho. E contando a história de Varropilha, da história do Brasil. O nível dessas novelas todas que você fez, qual que você não fez que você gostaria de ter feito? Dessas novelas todas que se despontaram aí, que você falou assim, puxa, essa novela eu não fiz. Ah, puxa, eu gostaria tanto de ter feito. Eu fiz tanta coisa boa, eu não tenho o que reclamar. A Vida Brasil, por exemplo, você fez a Vida Brasil? Não, não fiz a Vida Brasil. Você gostaria de ter feito a Vida Brasil? Porque foi um espetáculo, foi um recorde de audiência. Gostaria, sim. Gostaria, tem a Eliane Jardini, que tinha aquele personagem da Eliane, eu gostaria muito de ter feito. A Vida Brasil, né? É muito legal e ela tinha o namorado. É muito engraçado. Aquele personagem, porque ele tinha uma sensualidade, de repente, que a Eliane deu para ele, que para mim, de repente, acho que talvez um personagem com uma sensualidade, que as pessoas cobram tanto para o público de televisão, numa série ou uma coisa seria legal. Seria legal fazer para mostrar que, apesar da idade, apesar de tudo, apesar de eu dizer assim, não quero namorar, não quero, quer dizer, não é essa coisa, que a gente tem ainda, como, entendeu? Ainda sabe fazer um charme, sabe? Ainda tem o seu chapio, né? É, e um personagem desse para ter esse retorno que vocês estão tendo aqui no podcast, de repente, as pessoas, mesmo a gente conversando aqui, normal, coloquial, vocês estão fazendo brincadeira. Não, está tendo briga. O Pedro está brigando agora com o André. Olha aqui. Ô, Sérgio, avisa para esse cara que eu saí na frente. E quem está na frente não perde a corrida. Aí o André falou, eu sou chateado com o Gabriel Bairro Anunes até hoje, porque ele matou a Nive no novela de Sensato Coração. Foi naquela novela e eu entrei de participação, me chamaram para fazer uma participação. Exatamente, ela se apaixona por ele, ele rouba o dinheiro, o dinheiro dela todo, ela é mais velha que ele, ele rouba. Eu estou perguntando aqui também do seu restaurante, porque você tem ainda aquele restaurante lá no Rio Sul, que eu lembro, eu já fui lá. Me falaram que é muito gostoso, é muito gostoso. Eu já tinha ido lá. É, eu não posso... Realmente, eu abri com o Erval e com um sócio, o André, André Nunes, mas aí foi a época que a gente se separou, né? Houve aquilo tudo, que ele ficou doente, que ele estava já doente naquela época. E aí ele saiu da sociedade, as minhas filhas entraram e as minhas filhas depois saíram. E eu também hoje me sinto uma sócia afetiva, só porque... Não tem mais o restaurante? Não, o restaurante existe. O pessoal está falando que vai no restaurante? O sucesso é muito, muita qualidade, muito boa. Aonde é o restaurante? É no... No Rio Sul, lá em cima. No quarto piso do Rio Sul. Eu já fui lá. Estive lá no Rio Sul ontem, cara, no filme da Xuxa, documentário da Xuxa. É no quarto piso do Rio Sul. Espetáculo, bicho. É, 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 é muito, muito, muito legal lá. Mas eu também, eu não tenho, né, a ver também de administradora, né? Então agora, mas eu tenho um carinho muito grande, porque as pessoas falam, não tem jeito. E o restaurante é todo decorado com história. É uma graça, é muito bonitinho, tudo lindo, é. Com fotos minhas, com a minha história. E você entende de cozinha, você entende de comida, essas coisas? Com arroz e feijão, faço muito bem, meu amigo. Um coisinho, feijão, bifinho, batata frita, se tu quiser, um franguinho assado, uma farofinha. Um bacalhau. Tu faz bacalhau? Eu faço bacalhau, porque eu sou filha de português, né? Aí, aí sim. Então, bacalhau do fim de ano, aquele bacalhau... É você que faz. É, sou eu que faço. E tu mexe a mão na massa mesmo, você que faz a parada e tal, robar? Sou eu, só não sei fazer doce, mas salgado, bacalhau é... A Ana Cro está te mandando um beijo aqui. Manda um beijo para a Nívia, por favor. Ana Cro mandou aqui. Ana Cro, um beijinho, Ana Cro, pra todo mundo que está aí. É, tem uma galera que depois eu falo o nome e tento falar o nome das coisas. Você faz compra sozinho ou você faz compra... Você gosta de sempre fazer compra? De, de... Compra no supermercado, você gosta? Supermercado eu faço. Eu vou te fazer um desafio. Você mora aqui no Rio? Moro no Rio. Eu duvido que não tenha um supermártico perto da sua casa. Eu duvido que não tenha. Está vendo? Supermártico, ele está em tudo que é lugar. Está dominado. Está tudo dominado. Olha, o que eu falo para vocês, as pessoas pensam, mas tem supermártico no Brasil todo? Não. É só no Rio de Janeiro. Mas dominou o Rio de Janeiro. Onde você sai tem o supermártico. São mais de... 120, é 130 lojas. Eu estive lá agora na festa do supermártico, 14 anos de supermártico, o sucesso. Duas quadras da minha casa, três quadras da minha casa. Da tua casa tem três quadras? É. É, três quadras da minha casa. É impressionante, o Rio de Janeiro é... É, o supermártico dominaram mesmo. Agora, por que eles dominaram? Porque o preço é muito mais importante. É justo. A qualidade é maravilhosa. E se você entrar nesse QR Code aqui, ó... Ó, baixa esse aplicativo aqui, ó... Você vai fazer parte do superclube supermártico, onde você vai ter benefícios, ofertas, prêmios, receitas... Você vai ficar impressionado com o tratamento que tem no supermártico. Faz o cadastro, é mais fácil, aquele cadastro básico, e depois quando chega lá no caixa, você dá o CPF, que aí você vai ter direito aos descontos, né? Que estão aqui, tem todos os descontos aqui. É impressionante, porque é supermártico... É preço, é perto, é supermártico. E agradecer o supermártico de São Conrado, né, pelo delivery. Tem delivery ali naquele ali de São Conrado, que aqui o telefone é 21-995-40-5000. 9-995-40-5000, delivery em São Conrado, supermártico. E é maravilhoso esse delivery em São Conrado. Você sabe que você usa muito. Estou ligado que eu uso muito. É, liga lá, meu glu-glu! É, supermártico. Me diga uma coisa, vamos fazer uma novelinha. Ai, você que me falou disso, eu não sei fazer novela não. Não, vamos fazer a novelinha. Todo ator que vem aqui, toda atriz, faz a novelinha. Quem seria o seu par romântico na sua novela? Hoje? Hoje. Do que tá aí? É, estão vivos, né? Você escolhe. Você que vai escolher. É livre, você tá escalando. Você que tá escalando a sua novela. Gente. Tadinho. Quem seria o seu par romântico na esta novela da Nívia Maria, agora? Caraca. O resto dele é ruim. Agora. Tem tanto galãzão. Pessoal que tá vivo. Tãozão. Pois é. Você vai escolher. É a novela da Nívia Maria. É aquele momento. Ai, minha memória, eu tô esquecendo. Dá uma lista aí. Fala assim, desses três, qual que você gostaria? Tem Tony Ramos, tem... Tem Francisco Coco. Você trabalhou, você já fez par com Tony Ramos? Eu fiz uma novela com o Tony que chamava Mas Não Contracenamos. Ele que me lembrou. Vocês nunca contracionaram? Eu fiz um programa da Angélica. Gente, passei a maior vergonha porque eu falei assim, acho que o único ator que eu nunca trabalhei foi Tony Ramos. Ele falou assim, nós fizemos, sim, livre para voar. Livre para voar. Que nós gravamos. Eu falei, é mesmo. Eu não lembrava, mas a gente era de núcleos diferentes. Não se encontravam. A Tony Ramos seria uma ouça a dia, sabia? Porque ele é muito bem-humorado, ele é muito bricalhão, ele sabe que eu sou também, e nós íamos passar miudinho. A gente fez aquelas mensagens muito de Natal junto, a gente brincou bastante. Seria um bom par romântico. Mas seria maravilhoso. Então, anota aí. O Tony Ramos, o par romântico, hoje em dia, com Niva Maria. Quem seria o seu filho na novela? Você gostaria que fosse o seu filho na novela? Desses atores que estão aí agora e tal. Quem seria o seu filho? Caraca, sugere outra vez, garoto. Então, Ana Crô botou Alexandre Nero. Alexandre não dava para ser meu filho. É, por aí. Meu amor, também não. Talvez ela tenha falado para o par romântico. Ah, para o par romântico também. Não, também. Bruno Galhaço, Bruno Galhaço. Não, Cauã, Remo, Caio Castro. O que mais? Caio Castro já trabalhei com ele. Com Cauã, não. Com Cauã, seria muito interessante fazer minha filha. Foi bom trabalhar com o Caio Castro? Foi legal? Ele manda bem? Foi, foi. Foi legal. É um bom ator, não é? Foi. Não, todos eles são... Eles têm uma personalidade... É aquilo que eu te disse. Na frente deles tem uma luz já. Então, qualquer personagem é uma, sei lá, uma auréola que... Por isso que o público aceita e se apaixona por eles. O André está falando que é ele, que ele quer ser o seu par romântico. O André está aqui. Esse André é de novo. O André Enzo, ele está mandando... Você manda um beijo para ele. Um beijo para mim, por favor, André. André Enzo, um beijo. A gente tem 38 anos e apaixonado por... O que é isso? 38 anos, por isso que é ser o meu irmão. O amor mais novo do que a minha filha mais velha. Ele está aqui na luta. Mas o amor não tem idade, não. O amor não tem idade. O amor não tem idade mesmo. O amor não tem idade, eu sei que não tem. Sim. De repente, você se apaixona pelo André. Aí vai dar o que falar, hein? Então, poderia ser o Cauã-Rema. Mas aí eu ia entrar nessa novela aí que está no ar agora, né? Tony Ramos com o Cauã-Rema. É, já... Terra... Sei lá como é que é o nome da novela. E quem seria a sua filha da novela? A sua filha da novela. Ah, Juliana Juju. Adoro o Juju. Juliana Paz. Juliana Paz. Já foi, já duas vezes. A terceira, a quarta. Todas elas são maravilhosas. Aliás, a Juliana está devendo aqui uma visita para a gente, hein, Juliana? Pois é, né, cara? E se encontramos lá, você prometeu, eu vou cobrar. É verdade. Eu vou cobrar. A gente estava junto até aquele dia, verdade. É, que a gente adora a Juliana aqui. Ela é maravilhosa. Juliana tem que vir aqui. Quem seria o vilão da sua novela? O vilão. Quem você botaria? Falar assim, assim, vai ser o... Agora, eu vou trocar. Não quero mais o Tony, eu quero o Tony de vilão. Não quero ver se ele... Mudou, mudou a novela. É, mas é um vilão mesmo, não é um vilão. O Tony é... As pessoas acham ele... Boa. Também um bom moço, né? Me convença de vilão, Tony. Aí, boa, boa. O Tony já virou vilão. Então, seu par romântico, quem seria? Você passou... A Arifontura está aí na área, hein? A Arifontura. Não, nós fomos juntos, Arifontura, eu, Arifontura e Sueli Franco. A gente fez na Dona do Pedaço o Triângulo Madurinho, lembra? Ah, é verdade, maravilhoso. Não, aliás, eu ia fazer só cinco, só dez capítulos dessa novela. Mas bombou aquele núcleo ali, né? Aí, eles resolveram fazer eu voltar. Aí, gente, o que a gente vai fazer agora? Que essa mãe da Maria, Dona do Pedaço, ela está resolvendo a vida, né? Aí, formamos o triângulo ali. Maravilhoso. Fazendo charme, a Sueli Franco também é outra delícia maravilhosa. Sueli, eu amo a Sueli. Trabalhei já com ela, fiz alguns trabalhos com ela no teatro. Não, e a idade que ela está, a energia que ela... Sueli é maravilhosa. Eu comecei no teatro, minha primeira peça grande, profissional, foi com a Sueli. Eu já comecei bem ali, eu dei sorte. Muito querida. Fez somos irmãs com ela. Quem seria o par romântico então? Tu fugiu, né? Era o... O Tony Ramos já virou vilão. Eu já tirei o Tony Ramos. Quem seria a novela da Nive Maria? Quem seria o seu par romântico? O seu príncipe encantado? O seu lar do céu. Quem seria o seu lar do céu? Quem vocês gostam, meninas? Surgiram aí. O pessoal está aqui, está falando assim, Roberto Perillo e elas arrasavam no passado. Botaram aqui também que o Mário Cardoso... Mário Charme. Roberto Perillo está na série... Nuno Delmaia. Nuno também. Não, Nuno eu nunca trabalhei com ele. Não, trabalhei, claro. Eu fiz uma novela que eu fiz um par com ele, que eu fumava pra caramba nessa novela. Foi muito engraçado. Irene Ravache fazia a direção do Daniel Filho. E o Nuno fazia... A gente fazia namorado. Só o de verão, não? A gente tem que fazer o Nuno aqui. O Nuno nunca mais viu o Nuno. O Nuno jogava bola bem. Acho que ele mora em Santos. Mora em Santos. Sempre foi ele é santista mesmo. Ele é maravilhoso. Muito querido. A gente fez essa novela. Muito querido. Mário Cardoso. Mário Cardoso. Esses foram os meus galãs da época. E o Cláudio Cavalcante também. Cláudio, que também não está. Cláudio Marzo. Todos esses. Mas vamos ver o dos últimos... Daqui de agora. Zé de Abreu. Zé de Abreu. Botaram aqui Francisco Coco, Zé de Abreu. Zé de Abreu, meu maridão, naquela novela... Aliás, pelo Roberto Talma... Como é que chama? Anos Dourados. Anos Dourados. Ele fazia que era o Triângulo. Era eu, ele e a Bete Faria. Isso, eu lembro. Poxa, o André... O Zé de Abreu também. Então, quem seria o seu par romântico nisso daí? Vai de Zé de Abreu? Vai de Zé de Abreu, o par romântico? Pode ser o Zé de Abreu. Pode ser o Zé de Abreu. Zé de Abreu está muito... Zé de Abreu está muito charmoso. Agora, eu quero ver quem seria o diretor desta novela, Nívia Maria. Quem você gostaria que fosse o diretor desta novela? É difícil. É difícil, porque tem muitos diretores. Tensão, tensão do papagaio falante para a novela de Nívia Maria. Eu sei. É, Cassinho também já fez o meu par. Deixa ela escolher. Você sabe quem, de repente, é um diretor que me desafia, que também foi muito bom. Foi o Daniel Filho. E eu sei que o Daniel é muito ativo e ele está fazendo filmes aí. E o Daniel, eu fiz um trabalho com ele, a série, junto com a Malu Mader. A série... Não era essa? Um 13 capítulo, qual? Anos Dourados? Não, Anos Dourados, não. Era uma série policial totalmente diferente. Se vocês buscarem ali, eu estou com o cabelinho muito curtinho, cabelo de homem. Não, como é que era? E o Daniel, eu adorava, ele me deu toques. Olha, eu já tinha muitos anos de atriz e ele me deu toques, de repente, da minha expressão. Eu lembro aqui dessa série, uma série policial. Não era isso? Gente, alguém aí lembra isso? Pois é. Foi sucesso. Foram 13 personagens. Inclusive... A justiceira. A justiceira. Obrigada, Ana Cruz. Malu Mader fazia. Obrigada. A justiceira. A justiceira. Chico, Esquita, Cristiano Silva, obrigado. Eu fazia chefe de um clã policial, junto com Malu Mader. Só de mulher policial, que já era uma coisa muito difícil. Já era uma coisa inovadora. E ele me ensinou, de repente, uns segredos para sair do comum. Eu lembro que ele falou que eu levantava muito a sobrancelha. Olha só que detalhe, para vocês, nem interessa, mas para a gente é importante que eu fazia assim, não faz porque essa mulher, a minha voz está diferente, a minha expressão está diferente. Quando o diretor tira do ator, é tudo o que a gente quer. Nossa, e eu com uma arma na mão, de repente, o poder na mão da mulher, ela resolvendo, e ela, grupo fechado de policiais, seria Daniel Filho. Ele fazia uma sequência de... Daniel Filho. Daniel Filho. A novela está boa, hein? Está boa. Como seria o nome dessa novela? Agora que eu quero ver. Agora, para finalizar, qual seria o nome desta novela? Mas enquanto você pensa, eu vou te dar uma dica para... Se você conhece alguém calvo, preste atenção, se você conhece alguém calvo, calvo, como é que está ficando calvo? O Malvino Salvador esteve aqui, e ele mostrou o transplante capilar que ele fez, no Mais Cabelo. Ele é proprietário também do Mais Cabelo. Ele ficou mais jovem, há uns 20 anos, ele mostrou aqui. O Malvino fez? Meu vizinho encontrava sempre com ele, a mulher dele ali, o negócio de... Não dá nem para notar. Não dá nem para notar, porque é uma coisa muito sutil, assim. Ele preencheu, assim, aqui, estava com a entrada grande, então ele tirou daqui e bota aqui, é muito tranquilo. O meu filho, eu gosto dessa ideia, eu também fiz lá no Mais Cabelo. O Mais Cabelo tem uma tecnologia completamente diferente dessas outras aí. Parabéns. É impressionante. Esse seria um galã legal também, viu? O Malvino, né? O Malvino é mais novinho que eu, ele é bem chamado. Pois é. O Mais Cabelo é... Lívia Maria, Lívia Maria, se não me engana não, Lívia Maria. Já quer cair para o lado do Malvino. Eu não, porque a Grecia é brava, gente. A Grecia é me dá uma porrada. Ah, o Mais Cabelo... Eu tenho uma dica boa para você. É líder. Porque o Mais Cabelo tem para sobrancelhas, né? Sim, você pode fazer transplante de sobrancelha, de barba e tal. Sobrancelha é bom. E de capilar, porque é líder em transplantes de capilar, de barba e de cabelo. Tem mais de 30 clínicas, né? Por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Cada hora abre uma nova. Tem uma lá no Shopping da Gávea, eu estou apresentando no sábado, lá no... Eu estou lá no Teatro Clara Nunes. E no Shopping da Gávea tem... Abriu uma lá, né? Abriu uma lá. Essa foi a última que abriu aí, cara. É, abriu uma lá. Então preste atenção... O Mais Cabelo oferece vários tratamentos capilares, produtos incríveis para fortalecer, para dar volume, brilho, enfim. Mais Cabelo, transplantes capilares, não pense em outro lugar. Você querendo fazer um transplante, vai lá. Técnica FUI, que é uma técnica aí moderníssima. Você tira daqui, bota aqui e fica bem. Agora, temos aqui também produtos da Mais Cabelo para a nossa convidada. Atenção, 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 se você quer fazer um agendamento gratuito. Você quer saber se você pode fazer aqui o transplante, aonde seria, como é que seria e tal. Ser orientado. Então, você vai entrar aqui no QR Code aqui, ó, e você pode ligar lá, 0800 878 2410. Isso. 0800 878 2410. Você vai fazer um agendamento gratuito e você vai resolver o seu problema. Porque tem gente que não liga. Tem gente que não liga, é, sou caldo, tá, não liga. Agora, o que acontece? Tem gente que a autoestima fica lá embaixo, a pessoa fica insegura, a pessoa começa só a usar boné para cá, boné para lá, boné para cá. Então, o Mais Cabelo vai resolver o seu problema. Vai resolver o seu problema. Eu garanto. Eu garanto que ele vai resolver o seu problema. Vai lá fazer o seu agendamento gratuito, 0800 878 2410. Adeus, Calvice. Adeus, Calvice. Porque eu quero mais cabelo. E digo uma coisa, Nívia Maria. Nívia Maria. Alguma vez já te deu, assim, um treme-treme que você amarelou na hora da peça, você estava fazendo uma peça, você começou a sentir algumas coisas, que de repente você correu ou você esqueceu o texto. Dá isso aqui, depois você guarda aqui. Pega aqui, Mery, bota ali o presentinho dela ali. Porque acontecem muitas coisas durante uma peça ao vivo. Você, às vezes, tem um piriri, você, às vezes, esquece o texto, você, às vezes, está triste e, de repente, começa a ter vontade de chorar. Já aconteceu contigo alguma coisa assim? Não. Uma pessoa na plateia começa a falar, você te tira do contexto. Não, em peça de teatro nunca me aconteceu nada, não. Mas gravando em estúdio de televisão, eu já tive que eu tinha claustrofobia. De repente, eu descobri numa viagem, indo para, desculpa, chique, para Nova York. Não foi ali para o lado. Foi para Nova York, dentro do avião. Puta, nem me fala. Aí, eu não sei o que foi, eu consegui passar. Mas, o período que eu estive o tempo todo em Nova York, eu, de repente, estava dentro do quarto do hotel, tinha acabado de tomar banho, saí, fui na janela para ver, na sétima avenida, nunca me esqueço. Estou olhando pela janela ali, olhei, a janela não abre. Eu tinha uma outra vez, começava a me faltar, quase que eu saí pelada pelo apartamento. Caramba, por quê? Para ir para a rua, e era inverno, era outubro, novembro, inverno, em avião. Uma vez, subindo no elevador para gravar num prédio, entrou todo mundo no elevador, câmera, são várias pessoas no elevador. Quando fechou aquela porta, sai, 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 sai. E eu fui descobrir qual foi o outro lugar que eu tinha, dentro do estúdio. Dentro do estúdio, com o ator, a gente estava gravando a cena, de repente, não sei o que me deu, e eu falei assim, não tem janela, aquela porta deste tamanho, fechada, nesse estúdio. Eu fui abaixando, 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 abaixando. Eu falei, se eu sair daqui, eu falei, se eu sair daqui, fui para o camarim, foi chamar o herbal, postura de feto, fetal. Eu quero ir para a minha casa, eu quero ir para a minha casa, eu quero ir para a minha casa. Teve síndrome do pânico, de repente? Eu não sei se era síndrome do pânico, para mim me parecia claustrofobia, como tem gente que tem problema de altura, para mim era lugar fechado, que eu percebo que, por exemplo, aqui, hoje eu não teria, por exemplo, teria. E fui descobrir na terapia, olha só. Olha a terapia de novo aí. Depois de passar muito tempo, de repente, me lembrou uma coisa, eu falei assim, eu estava falando disso, eu me lembrei quando eu fiz, a cirurgia das amígdalas, eu tinha, nunca me esqueço, era o quarto centenário de São Paulo, festa do quarto centenário de São Paulo. E eu tive que fazer, tirar as amígdalas. E eu me lembrei da imagem da menina vindo, me prendendo, que naquela época a gente sentava numa cadeirinha, amarrava as perninhas da gente, o bracinho da gente, aqui, para você ficar em pé, e veio com um negócio assim. Me veio essa imagem de não vou ter respiração. Na sessão de terapia. Falei, cara... Cara, como é que a gente guarda a coisa, né? Aí, tranquilamente, claro, o terapeuta virou assim, pois é. Sensações. A partir daí, mas tive essa claustrofobia. E como é que você ficou curada, o que você falou? Não, e outra coisa. Eu fui para São Paulo, tinha saído, me convidaram para fazer um filme em São Paulo. Dentro desse período todo, eu fui para São Paulo, não conseguia ficar dentro do hotel, fiquei andando a Rua Augusta, para cima, para baixo, a Avenida Paulista, que era embora, tinha fechado o contrato, com o irmão do Boni, que tinha uma produtora lá, não sei o que era. Eu sei o que é o irmão do Boni. É. Esqueci o nome dele. É, e aí, eu fui lá, fiz o que tinha que fazer, fui pegar texto, fui pegar não sei o quê, aí fui voltar para o Rio, voltar para o Rio. Gente, quando eu cheguei no Rio, eu estava tão mal, que eu virei para o Erval e falei assim, liga e cancela esse contrato, eu não vou conseguir estar andando de avião. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Eu tive que cancelar um contrato por causa da claustrofobia. Me deu essa coisa. Que coisa, hein? Então, isso é para mostrar para vocês que a gente é normal. A gente é normal. A gente tem essas coisas. E você tem medo de quê, hoje em dia? Você tem medo de assombração? Não, não tenho, não. Eu tenho medo de que acho que toda a pessoa hoje tem, quando anda na rua das cidades nossas, que estão muito violentas, de andar, por exemplo, de dirigir sozinha de noite. Eu dirijo o carro, adoro dirigir de carro, mas não saio mais de noite sozinha, claro. E não quero ficar dentro de carro sozinha por causa de... Carro blindado você tem também na chofobisa? Eu acho que não te protege de coisa. Sim, protege de uma violência de tiro. A minha vida social ficou um pouco mesmo... Eu penso muito na minha vida social para sair de noite por causa dessa coisa da violência urbana que está. Tu acha que é medo? Eu tenho medo. É. Eu não quero facilitar, não vou facilitar. Você está rindo de quê? Alguém está falando algo de que? Você acabou de ser pedido em casamento. Ô, Nívia, você está... O André apaixonou. Nívia, pode casar comigo, você aceita, com todo respeito. Você está quebrando os protocolos aqui do programa, bicho. 38 anos aí, ó. O André Enzo. Olha só, Nívia Maria está sendo pedida em casamento. Em casamento. O papagaio falante. Pô, eu vou até entrar aqui de novo, que eu vou saber o que está acontecendo aqui. O que é isso, Nívia? Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Presta atenção. Antes de você responder se eu sei aceito ou não, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Já que eu falei em carro, já que eu falei em carro, é, salto, papá, bebê, bebê, bebê. Qualquer carro tem que ter o quê? Segurança. 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 E para você ter segurança, você tem que ter o quê? Freio. Freio. Mas não é qualquer freio, é? Freio. Hiper freios. Hiper freios. Aí sim, o melhor, né? E agora vamos falar de hiper freios. Quando pensou em discos e tambores, atenção, não é disco da vitrola e nem tambores que você fica batendo, não. Discos e tambores de freio, é claro que é hiper freios. Tecnologia sem pegadinha. É com a hiper, a marca preferida dos balconistas e mercantios. Sabe o que acontece? Quando você vai comprar uma, você vai falar assim, eu quero segurança para a minha família, eu quero botar um freio de qualidade, os balconistas e os mercantios aconselham. Hiper freios. Hiper freios. Bota hiper freios. Eu, o rei das pegadinhas, agora sou o embaixador da marca, pois aqui não tem malandragem quando falamos de segurança nas estradas. Não tem malandragem, não tem brincadeira, não tem nada. Eu estive em Santa Catarina para gravar lá a campanha comercial, que vai ao ar durante o ano. Está aqui na campanha. É só entrar no QR Code. É, siga no Instagram, arroba hiperfreiosdiscos, é hiper com dois P. É o quê? Confia no Serginho, Senhor. Olha o Serginho aqui em semana. Você, o comercial contigo, olha aqui. A pessoa quando bota aqui, aparece os comerciais. Isso, bota aqui no QR Code. Se você investir, vou morrer de rir, porque o comercial que eu fiz, eu fiz vários comerciais para o hiper freio. Então, muito divertidos, muito divertidos. E quando levar seu carro na oficina, exija o disco Hiper Freios, com tecnologias exclusivas para você rodar com mais segurança. Hiper Freios, inovação é a nossa estrada. Vamos aplaudir o Hiper Freios. Hiper Freios, hiper Freios. Muito obrigado. Fala lá. Qual foi a maior freiada que você já deu na sua vida? Que qual foi a vez que vocês... Eu não vou freiar. De repente, aquele encontro com o Eval Rossano, que foi teu marido, aquele beijo, aquele primeiro beijo, tu falou, ah, eu vou freiar, eu não vou freiar. Ah, eu vou freiar, eu não vou freiar. Agora eu beijo, agora eu não beijo. Ai. Você fez aquele joguinho? Com ele, não tinha jogo, não. Não tinha jogo, não? Não, não tinha jogo. Foi logo pá, grubluiaia. Depois, já foi difícil para conversar. Já foi difícil, mas depois... A gente teve que pegar o avião e ir embora. Ah, você foi beijar só depois do avião? Só na maior que serve. Diga, garoto. Que mulher difícil. Caramba. Vocês não têm nenhuma foto, não, da Anívia? Aí, na... Para a gente mostrar aqui, a Anívia... Tem aí uma reportagem de... Era o século passado, retrasado. Não foi nem o passado, era o retrasado. Ela, nessa época aí, para ver o... A Anívia, ela derrubava... Aí, cara, você fez esse charme. Aí, falou, só vou beijar em Nova Iorque. Você vê como é que é a vida, ô Rabelo? Mas isso aqui é legal, bicho. Não é qualquer beijo. Pô, para beijar a Anívia Maria. Mas aí, foram 30 anos. A estrela das estrelas falou... Você me quer? O primeiro beijo vai ser em Nova Iorque. Isso é uma mulher cheia, ô Rabelo. Na estátua da Libera. Embaixo da Estadua da Libera. Ela teve que pegar o avião, atravessar o mundo para dar o primeiro beijo. É, mas assim... Mas esse romantismo não existe mais, não é? Não sei se as pessoas... Não tem... Olha, eu acho que existe, sim. Eu vejo a minha filha, a Vanessa, que está aqui passando. Eu tenho muito carinho pelo meu genro. E eu vejo os dois de uma maturidade, de um romantismo, de um afeto, de uma educação, de uma ligação tão bonita, tão gostosa e tão... Bacana, não é? Porque... Tem... Eles... Não vem cartezão assim de volta, mas é tão bonito que eu falo assim, ah, não, tem, tem sim. Existe, né? Existe nessa geração... Tem, tem, com certeza. Tem, tem. É difícil. Não, é diferente, bicho. Antigamente... Aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse amor é lindo. Olha que que... Nossa, ela é uma delícia, essa amor. Olha a boquinha. Olha a boquinha. Olha o olhar. Quando você beijou o Herval Rossano, você beijou de olho fechado ou de olho aberto? Olha só. Aí já era, não sei qual era. De olho aberto. De olho aberto? Você beijava de olho aberto? Sim. Estou confundindo. Estava viajando. Você acha que eu vou perceber que isso? São as perguntas picantes do papagaio. Falante. Olha que tudo era fechado. Esse sorriso você dava para conquistar as pessoas? Esse sorriso era aquele... Não vem. Não vem que não vai ter conhecimento. É o que eu tento dar até hoje. É esse sorriso que encanta o Brasil. Dá muitos anos. É aquilo que eu falei. Um brilho no olhar e um sorriso na boca, gente. Você conquistou o país. Pode você não estar se sentindo bem, mas vai fazer bem para o outro. Ele vai te olhar e vai ficar acarinhado ali. Vai se sentir acarinhado. Uma grande verdade. Você é uma pessoa vaidosa? Você tem uma vaidade? Não. Você nunca foi nessa? Eu sou muito asseada. Eu gosto... Eu sou assim... Mas não sou vaidosa, não. Não sou vaidosa. E nem quando mais jovem você era vaidosa? Aquela coisa de demorar para se arrumar? Não. Aí bota o vestido, bota outro, bota outro, bota outro, bota outro. É que eu sou muito... Aquilo que eu disse, eu sou muito disciplinada. Eu faço assim, roteiro. Sabe roteiro de novela? Essa é a primeira coisa. Amanhã tem não sei o quê. Então, desde as oito da manhã já está tudo roteirizadinho para o dia. Mesmo que você tenha que ir na escola, que tenha que fazer ginástica, tem que fazer isso, tem que ir no médico, tem que ir no não sei o quê. Está tudo organizadinho para quando você sair. Você não está estressada, cansada. Você já fez tudo. E era obrigação. E vai aproveitar a vida. Vai na festa, vai dançar, vai beber. Como é o teu dia a dia, por exemplo? Como é que é o dia da Anívia Maria hoje? Como é que é o dia? Você acorda, o que você faz? Como é que é o teu dia a dia? Acordo. Vou dar comidinha para os meus pets, para os meus cachorrinhos pop. Nicole, mamãe está aqui. Quantos cachorrinhos você tem? Eu tenho dois, um que eu peguei na rua e me conquistou. Vira-lata, vira-latinha? Não é muito vira-latinha, é a mesma história. Não, é branquinho, os dois são branquinhos. Eu tenho o caramelo, que é o maior barato. E um é maltejo, que está velhinho já. Então, eu tenho um garoto, um bebê e um velhinho. Mas é isso. E tomar o meu café tranquilamente, olhando o mar, olhando como é que está o horizonte, respirando fundo. E aí, quem não, vai para esse bonitinho. Para as redes sociais. Não é nem isso, é para ver o tempo, como está, notícias, ver como é que está o dia. É, mas é o jornal de hoje em dia, é isso. É aqui. E aí, vou caminhar na rua, ou se tiver algum compromisso. Você faz uma caminhada assim de falar, vou caminhar. Eu faço, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Você caminha o que? Na praia, na lagoa, você caminha. Quando está legal, em qualquer lugar. Se eu tiver, pelo menos uns 40 minutos, eu tenho que caminhar. Todo dia, faz parte da sua rotina. Tem que fazer um alongamento, que é um exercício muito bom. Legal. Por isso que eu tenho com a Bianca, que é uma querida, faço 50 anos com ela. E, como agora ela não está fazendo, está fazendo só online, eu não gosto de fazer nada online. Ah, não faz aula online, eu não gosto. É coisa de aula, né? Então, eu tenho que caminhar, gente. Na minha idade, eu tenho que caminhar, respirar bem, sabe? Olhar a natureza, adoro olhar a natureza. Mas nada assim, sabe? Uma obrigação de coisa. Porque me faz bem para eu começar o dia com energia. Já faz parte do seu... Tendo trabalho, a gente já se prepara para trabalhar. Não tendo, vamos ver o que tem na geladeira, como é que estão as coisas da casa. Fazer doação, de repente, o closet que era assim. Ele agora está assim. Você doou? Você gosta de estar pegado às coisas? Porque você olha e fala assim, gente, para que eu tenho 10 botas? Eu só tenho dois pés. É verdade. Entendeu? E eu tenho coisa que dura muito. Então, eu não sou de comprar. Eu não tenho essa coisa. Vou comprar. Não, tem uma novidade, vou comprar. Coisa de beleza, sim. Coisa de beleza, sim. Creme, essas coisas de toalete, higiene, essas coisas. Uma roupa... Tu está desapegada? Muito desapegada. E, às vezes, até vendo a minha filha, eu falo assim, será que eu estou ficando fora de moda, da maneira de vestir? Mas, não. Eu acho que estou no meu estilo, que eu tive sempre. Um clássico. Eu acho que a gente tem que ter o nosso estilo. Eu acho que não existe muito isso. Aí você fala assim, não, bota um decote? Boto. Gosto de um decote? Posso? Posso ainda botar um decote? Posso botar uma saia curta? Tu está bonita. Tu está bonita. É, posso botar porque eu tenho uma... Está bombando aqui o bagulho. Os caras estão tudo loucos aqui. A coxinha está meia murcha. Nunca aconteceu isso aqui, não? O que é isso? Mas a batata da perna ainda está firmona, está delineada. Então, dá para botar uma saia mais curta, um sortinho, uma bermuda. Tu encara ainda um forró? Sacou se chamar para um forró? Não estou saindo muito, não, socialmente, meu irmão. Tem aqui o Paulo de Almeida, está te chamando para um forrózinho. Se você dança o forró? Porque é para o meu irmão. Você está falando quando você anda para lá e para cá, não sei quantos quilômetros, perguntando se você atura aí no forró. Se tudo segura aí não... Ah, a gente atura. Não, se for para se divertir, trocar, bater papo, conhecer as pessoas, isso é maravilhoso. Sociabilizar é muito importante. Aquilo que eu estou falando. Como é que eu vou aprender se eu ficar trancado dentro da minha casa? Eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que... A gente sempre faz uma pergunta aqui. O cara já está querendo comprar as alianças, meu Deus. A gente sempre faz uma pergunta. Olha, só H externo. Só H externo, André. Procure saber. E avisa ele que o primeiro beijo tem que ser em Nova Iorque, em Paris. E o primeiro beijo em Nova Iorque, em Paris. Esse é o momento de beijar aqui na Zona Sul. Exatamente. Na Barça, não pode não. Não dá, não. E diz uma coisa, se você tivesse que voltar ao tempo... A gente sempre faz essa pergunta, é uma pergunta às vezes até meio difícil, mas você tem que entender a pergunta. Se você tivesse o poder de poder voltar um ano na sua vida, ou com 15, ou com 17, ou com 20, ou com 25, ou com 30, ou com 34, com 40, enfim. Qual seria o ano que você foi mais feliz na sua vida? Entendeu a pergunta, não é? Entendi. Não é a pergunta assim, ah, já vivi... Não, qual foi o ano? Por exemplo, eu falei que foi quando eu tinha 16 anos que eu adorava jogar futebol. Acho que... Por que vocês estão rindo? É o ato no horário. No horário, hein? Hein? E o horário. Tá, mas tá acabando. Tá acabando. Ele sabe, não, não. Eu tô brincando com você. Ele tá brincando. Eu tô falando porque é uma pergunta difícil, mas é uma coisa curiosa. Qual foi o ano? Qual foi a idade que você tinha? Se você pudesse voltar e falar assim, puxa vida, eu vou passar um ano novamente assim, com essa idade, babá. Eu respondi que foi quando eu tinha 16 anos que eu adorava jogar futebol. Era o que eu mais gostava de fazer na minha vida. Falei assim, puxa, se eu pudesse fazer assim e voltar até 16 anos, passar um ano com 16 anos jogando meu futebol, babá, seria eu com 16 anos. Qual seria a sua idade e o que você viveu nessa sua idade que você responderia a essa pergunta? Eu acho que seria com 44 anos. Por quê? Porque foi um ano que eu viajei sozinha, que eu, apesar de ter família, né? Ter tido já três casamentos, filhos, tudo. Eu viajei sozinha no mundo. Foi a viagem mais longa que eu fiz. Sozinha e com amigos. Não foi familiar. E que eu fui dona de mim. E eu fiz o... Sabe? Conheci o... O meu olhar foi outro para o mundo, para as pessoas. Era um olhar só seu, né? É. Eu não tinha influência de pai, mãe, marido, filho, família, tio, tia, tia. Era eu e os amigos. Eu viajei com dois amigos brasileiros. E lá fora eu conheci um italiano, um não sei o quê, um casal, entendeu? Sempre acontece, né? Quando a gente viaja, sempre vem. Muito bom. Muito bom. E não tinha, assim, nenhuma intenção de relação, de coisa, era de viver. De viver, de se alimentar bem, de outros assuntos. Acho que eu dei um up na minha vivência. E você foi para onde? E aí, quando eu voltei, eu acho que eu comecei a usar melhor aqui. Eu comecei a me... As pessoas devem ter notado eu diferente. Eu não me notei porque eu estava armazenada, mas começaram a me notar. Talvez essa abertura que a Mary fala muito, que vocês notam em mim, que eu sou brincalhona, foi um pouquinho a partir daí. Porque, antes, eu era mais... Sério, mas... Não era sério, não, mas era mais... E o que aconteceu nessa viagem que você se relembra, que você fala assim, puxa... Me encantei com o ser humano, me encantei com construções, com lugares, com sensações, com música, com castelo, sabe? Aquela coisa mínima, olhar uma pessoa, de repente, tocando um violino numa praça... Você foi para onde? Eu fui para a Europa, fiz a Europa. Entendi. Pois é, também acho que foi isso. Porque você faz muito América e Canadá e tem uma coisa. A Europa é outra coisa. A Europa é um barato. A Europa é só andar na rua. A arquitetura da Europa, né? A arquitetura da Europa... Você sai andando, já é... Você está tendo uma aula. Andar muito a pé, a gente anda muito a pé. Aquilo que eu te falei lá, você anda muito a pé, você para. Eu lembro que, uma viagem, eu perdi o passaporte. Não é perdi o passaporte, eu esqueci em algum lugar. Aí, eu fiquei rodando, eu não sei se foi numa cidade da Itália. Gente, eu fui recebida por uma família, para eu ficar tranquila, porque eu fiquei apavorada. E foram procurar. Eu comi na casa da família, só não dormi, entendeu? Mas passei o dia. Então, você, de repente, viveu uma realidade diferente da sua, né? Com uma família diferente, num país diferente. Foi acolhida, né? Ela, eu tinha 44 anos isso. Que legal. É muito engraçado. Nasceu ali uma... Uma outra nível. O engraçado é que você viveu uma série de coisas. De repente, você falou assim, vou fazer uma viagem sozinha com os seus amigos, sei lá com quem for. É porque ninguém podia ir comigo. Ou estavam estudando, ou estavam trabalhando, ninguém podia ir. Você foi sozinha, sozinha mesmo? Eu fui lá e encontrei, encontrei em Amsterdã, encontrei um casal de amigos. E aí fizemos, fomos para... Foi aquilo que eu falei, que a gente pegou o carro, a gente foi de Amsterdã. Suíça. Não, primeiro a gente foi... É... A Alemanha ali. Eu só não fiz Espanha e Portugal nessa vez. E Amsterdã, você ficou muito assustada lá com as loucuras de Amsterdã? Porque Amsterdã, as pessoas não ficam assustadas. Não, você sabe que eu conheci uma cidade chamada, na Suíça, que tem uma faculdade maravilhosa. E que tem aí também, é realeza ainda. Bom, naquela época, hoje eu não sei se é outra realidade. E que eu encontrei que tem muitos jovens, porque tem faculdade, as pessoas todas vão para lá. Liechtenstein. Liechtenstein, me lembrei. E na porta, muita droga, muito jovem drogado, quando eu digo... Muita loucura, né? Muita. É, demais, muita loucura. Você vê assim, um castelo assim, e era dia de alguma festividade da realeza. Então, o rei e a rainha iam passar na coisa. Foi onde eu comi um hot dog maior da minha vida, um salsichão desse tamanho, um bom desse tamanho. Porque tinha a passeata lá do rei. E tinha maconha dentro do cachorro quente? Porque eles botam maconha. Não, naquele dia não. A Amsterdã, eles botam maconha lá no sanduíche. Mas em Liechtenstein, é que você... Bolo, né? É, é, bolo. Sabe o que não casava? A modernidade da droga do jovem drogado, rebelde, com a ancestralidade da arquitetura. Sim. Eu falei, gente, coisa mais louca. Porque parecia uma cidade de princesa, com castelo, com coisa... Mas, às vezes, para eles que moram lá, aquilo dali... Agora, veja como isso... Por isso que eu falei que foi... Isso é um exemplo para dizer que marcou a minha vida muito essa viagem. Engraçado que foi aos 44 anos, né? Depois que você viveu, casou, descasou, casou, teve filho e tal. É verdade, é verdade. E você teria vontade de fazer uma outra viagem dessa? Ah, eu tenho, eu tenho. Tem? Eu tenho. Eu estou pensando, ano que vem, de repente, claro que eu quero viajar com a família, mas, depois, se der, eu quero ver o Rock in Rio em Portugal. De repente, viajar... Portugal é lindo, né, cara? Portugal é maravilhoso. Portugal você também não deve conseguir andar direito lá, porque todo mundo fala com você lá. Quando as novelas, as novelas. É a Jerusa. Uma vez a gente foi num restaurante... A Jerusa ainda. Ainda. De Gabriela. Eu estou falando de viagem. Eu estou falando de viagem. Você fala inglês? Você fala inglês? Eu falo um pouquinho de inglês, mas falo mais espanhol, porque eu morei no... Então, preste atenção, porque esse cara aqui, ó, é o Léo Reis. Esse cara é nosso amigo. Ele tem um curso maravilhoso que o Rabelo... Não, o cara é mestre. Ele tem mestrado em linguística na Inglaterra e mora em Nova York, em Manhattan. Impressionante, bicho. E ele também tem duas escolas nos Estados Unidos, uma em Manhattan e outra em Stanford, credenciadas pelo governo americano para receber alunos com visto de estudante. Então, se você estudar lá com o Léo Reis, lá na escola dele, você vai ganhar o seu visto de estudante. Então, ó, e ele tem parcerias com o Grêmio, com o time do Grêmio, com o Santos, FENAPEF. E ao final de cada passo, o aluno pode marcar uma aula ao vivo via Zoom com o próprio Léo. E vários artistas já fizeram o curso com ele, o César Menotti, o Arthur Aguiar. Tem uma cambada de artistas aí que só fizeram esse curso. Exatamente. O nome da escola física dele nos Estados Unidos é American English Academy. Como é que é o nome? American English Academy. E esse negócio do visto... O nome do curso online é Inglês com Léo Reis, curso American English Experience. As pessoas estão nos vendo aqui agora, que queiram fazer esse curso online. Como é que faz, Rabelo? Como é que faz? Entra lá no inglês com Léo Reis, ponto com. Léo Reis? Inglês com Léo Reis, ponto com. Exatamente. E olha, todo mundo que faz fica amarradão, caramba. É uma coisa impressionante. Hein? Ele está dando um inglês para mim. Ó, se a Léo quiser fazer um curso... A minha filha Vanessa, ela mora nos Estados Unidos há 11 anos. Então, meus netos, eles estão já misturando português com inglês. Então, tem que estar exercitando. É verdade. A gente está dando um curso do Léo Reis. Léo Reis. Ok, thank you. Se quiser, alinha com a Mary. Thank you very much. E eu pediria que a câmera se aproximasse. E o Léo é ótimo, é uma pessoa super simpática, um cara super simpático. Eu comecei a fazer a primeira aula com o Léo Reis agora, e eu só quero falar as frases que eu aprendi. Léo Reis. I love you because... All right, people, today, my brother. Está ótimo. My brother. Oh, shit. Estou brincando. Estou brincando. Eu quero fazer o curso, mas isso foi o que eu aprendi. Está precisando. Eu aprendi a... Mais um para o Léo Reis. Então, ó, gente, não se esquece aí, ó. Inglês é com o Léo Reis. Curso American English Experience, o American English Academy. Entra aí, procura. E não esqueça, você vai ter o visto. De estudante, você for estudar lá com ele, sim. Se você for estudar lá com ele, você tem o visto. Você tem o visto de estudante. Para você ter o visto de estudante, que é muito bacana. Você sabe que esse papo aqui rendeu, agora são 15h para meia-noite. Nós estamos aqui há 2 horas e 45 minutos, conversando com essa pessoa maravilhosa. Você gostou aqui da nossa produtora Geri? Já falei. Conheceu, né, o Beto? Conheceu o Beto de Barrage? Conheceu. Eu quero parabenizar realmente esse esforço, porque isso ajuda os profissionais todos. Isso colabora com as pessoas, os comunicadores, as pessoas que querem entrar dentro da área. Comunicar para o seu público. É verdade. Para a sua área. Pode ser médico, pode ser. Com certeza. Isso aqui, o podcast hoje veio para ficar, né? Com certeza. Eu espero que através do meu papo também, não só a diversão, não só contar a minha história, de repente eu tenha passado também um pouco de orientação, de comportamental, de coisa, sabe? Cara, está todo mundo falando aqui, te elogiando. Todo mundo te elogiando. Cláudia Luiz. A audiência maravilhosa. Sabe tocar piano? Sabe tocar piano? Não, mas a minha mãe tocava muito bem, mas adoro piano. Não, não gostaria, frustração, atreensão, frustração. Não saber cantar. Ah, não saber cantar. Não saber cantar não, a gente canta, mas eu gostaria de dar a minha voz. Se você quiser, eu posso te dar algumas aulas. Eu que, repita comigo, Lívia Maria. Vem meu amor. Vem meu amor. Vem meu chuchu. Vem meu chuchu. Vem bem pertinho. Vem bem pertinho. Fazer glu-glu. Fazer glu-glu. Glu-glu pra mim. Glu-glu pra mim. Glu-glu pra tu. Glu-glu pra tu. Vem meu amor. Vem meu amor. I love you. Je te mon amour. Merci beaucoup. I love you. Je te mon amour. Merci beaucoup. Vem meu amor. Vem fazer glu-glu. Mon amour. Um milhão de discos. Ele vendeu um milhão de discos com essa música. O povo era surdo. Mas você sabe, eu gostaria de estar fazendo pra poder fazer musical, né? Porque hoje as pessoas também adoram e cantar. Não é que eu não cante, mas é uma frustração, eu gostaria. Olha, quem tá te mandando um beijo aqui... Porque eu acho emocionante, como eu falei que eu gosto de música. Pô, vai assistir, você não assistiu Mamma Mia ainda? Mamma Mia? Não, não. Ah, então eu vou te convidar pra assistir. Ó, doutora Deise Silva. Mas não é a primeira vez que você tá aí, porque eu já vivo aqui. Não, eu já faço uns... Você já é vigésimo, sei lá. Doutora Deise Silva. Ó, preste atenção. A doutora Deise Silva é a doutora do bumbum. Doutora do bumbum? Ela ajeita o bumbum das meninas. A doutora Deise Silva, ela quer ir lá no Mamma Mia. Ela quer assistir lá o Mamma Mia. Então eu quero que você dê um par de convites para a doutora Deise Silva. Ela é que faz aqueles bumbums ficarem redondos. Aquela coisa linda. É a doutora do bumbum. Doutora Bumbum. Ela vai no Mamma Mia, ela e o doutor Anderson. É um convite do Sérgio Malandro pra ver Mamma Mia. Quem tá te mandando um beijo aqui é a graça da Cassista. É a presidenta da Cassista dizendo, olha, Nívia Maria, pra mim, é uma das maiores estrelas que eu já vi em todas as novelas da Rede Globo. Ela realmente, ela nos emociona, ela realmente faz com que a novela seja a novela. Ela é a doutora da Cassista. Você não tem automóvel? Você deve ter medo de ser roubada. É claro, você tem medo. Você fica apavorada. Você fica apavorada do trânsito se vão roubar seu carro. Mas se você tiver Cassista em Nívia Maria, as coisas mudam. Porque Cassista vai proteger o seu carro 24 horas. Por quê? Hein? Cassista é assistência 24 horas. A maior empresa da América Latina de proteção veicular. Você não tem medo de ser roubada? Claro. As pessoas não roubam um carro em 30 segundos? Claro, não me custou muito ter meu carro. Imagina ficar pagando o boleto para o ladrão? Mas se você tem Cassista, a Cassista recupera o seu carro. Ô, Nívia. Ih, meu amor. Como foi gostosa essa entrevista aqui, né? Maravilhoso, né? A gente vai passando, o tempo vai passando. Você vê quantos assuntos. Deixa eu agradecer até a galera aqui, toda que está te mandando beijo aqui. Maria Ivanira Carvalho, Márcio Vieira, Daniela F. Matos, Chico Mesquita, Djalma Filho, Nexus Imóveis, Cristiano Silva, Ana Croa de novo, Márcio Vieira, essa galera toda, Jerusa, Guarabira. Obrigada, Sérgio. Todo mundo te manda beijo aqui. Gente, olha, vocês não sabem como foi importante para mim estar aqui. Eu fiz outros e a minha missão agora, eu acho que, né? Não seja na minha atividade. Estar aqui com vocês que estão promovendo esses podcasts, esse papo gostoso, que a gente pode trocar milhões de coisas humanas e da nossa vida. Muito obrigada, gente. Com certeza é uma história a sua vida, é uma aula para várias pessoas. Que seja inspiração para as coisas boas, né? E que nada é assim sempre bom, gente. Às vezes fica difícil, mas força, tem um fé, vai dar certo. Isso. Redes sociais, ela está no arroba Nivea Maria Oficial, não é isso? Isso. Ando no Instagram. Sei lá. Não me pergunte essas coisas. Ah, eu vou dizer aqui porque eu tenho. Arroba Nivea Maria Underline Oficial. Underline Oficial. Eles sabem. Eu tenho que agradecer as pessoas que me seguem e sabem que eu sou bem doméstica. Você está bem ativa lá, hein? É, é bem doméstica as minhas fotos, as minhas coisas do dia a dia. Você é sensacional. Você é sensacional. Ó, eu quero agradecer aqui o carinho de todos vocês. Nós estamos, nós estamos, a gente ganhou o prêmio Ibeste. Bota aqui, vê se bota aqui o prêmio aqui, Silvio. Bota aqui o prêmio que a gente ganhou aqui, o Ibeste. Não tem não, não tem não, né? Está na tela, está na tela, está na tela, está na tela. Está na tela aqui, o Ibeste? Está aqui em cima. Está aqui, ó. O pessoal perguntou assim, mas como é que é esse prêmio ao Oscar da internet? Existem 32.560 podcasts, videocasts. 15 milhões de pessoas votaram. 15 milhões de pessoas votaram. É. E nós estamos entre os 20 melhores videocasts. Do Brasil. Do Brasil. Isso aí. E agora que há 27, desses 20 vão sair 10. Se caso a gente consiga entrar entre os 10, então vai ser... Aí tem que votar para a gente tentar chegar lá. Nós ficamos muito felizes e nós só conseguimos esse prêmio deste graças a vocês. Entrou mesmo. Graças a vocês. Foram 15 milhões de pessoas que votaram. Isso aqui é o Oscar da internet. Então nós estamos muito felizes. Muito obrigado pelo superchat. Tem superchat aqui, cara. Aqui, pô. Tem superchat? É, só que, pô, graças a Deus. Foi aqui Rabelo. Muito bom, mamma mia. Fui assistir. Obrigado. Léo Sérgio Hoffman. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Boa. Valeu. Valeu. Amanhã, quem vai estar aqui ao vivo com a gente aqui? Bençola. É o Bençola? Marcos Oliveira. Eterno Bençola. Que coisa maravilhosa. Marcos Oliveira. E atenção, atenção, atenção. Ele tá bem? Atenção. Vai ficar melhor amanhã. Amanhã ele vai ficar ótimo aqui. Eu queria falar de Niterói. Eu esqueci o teatro que eu vou estar em Niterói, cara. No dia 22, 23. É porque eu também não sei. É o nome de uma pessoa, né? Eduardo, como é que é? É, eu não sei. Vem pra mim aí. Não posso deixar ele. Fala que você vai estar em Niterói. Todo mundo sabe. Todo mundo que é de Niterói conhece esse teatro. Não é o teatro da... É, só tem três ou dois teatros. Eu vou te falar, meu irmão. Fala quando você vai estar em Niterói. Eu vou estar dia 22, dia 23. Dia 22, 23. Eu vou estar em Niterói. E sábado agora eu estou no Teatro Clara Nunes. Vamos fazer uma sessão. Eixa lá, às 22 e 30. Vocês pediram. Vamos fazer... Entra lá no Simpla. E você garante o seu ingresso pra ver o Serginho Balando. Novo show do Serginho Balando. Nível Maria. O homem... Não morre... Quando ele deixa de existir. Ele só morre... Quando ele deixa... De sonhar. Obrigado, Nível Maria. Obrigado, Nível Maria. Que dá um 5 para a meia-noite. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.